Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim, boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim, boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim, boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim, boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim, boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim. Boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Só se fala em outra coisa, todo fim de é assim. Boteco do dinheiro, melhor podcast do Brasil. É da caixa que vamos falar, é caixa de brecha que vamos beber. Só tem convidado otário contando piada bem ruim, pode crer. Humorizou na sua semana, o humor do bom pra você aprender. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. Diego Palma chegou, vendi-me o G. É isso aí, meu compadre. Salve, salve, rapaziada. Salve, teco do Diego na sua televisão. Só que não, é na tela da Twitter. Tamo ao vivo aqui na Twitter. Mais uma vez, hoje, dia 22 de julho de 2023. Edição número, nunca eu sei qual é a edição. Eu não sei qual é a edição. Já passou da meia nove, já estamos mais do meia nove. Eu nem sei qual é a edição, mas... Melhor do que meia meia, Milton, é resplendido. Hoje estamos aqui com o grande José Alquino. Tudo tranquilo, José Alquino? Tudo de belezinha? Seja bem-vindo ao Boteco do Diego. Fala, Diego. Salve, salve, Caba. Muito obrigado aí pelo convite aí. E é nóis. Salve, salve, Cabinhas. Como que vocês estão aí? E, Gegão, como você está, Caba? É certo. Esse Boteco é bem democrático. Recebemos gente legais, gente não tão legais. Mas e São Paulinos também? É, louco. É, mano. Né? Hoje estamos aqui, ó. Estamos de tricolor. Só que pode ver que de tricolor hoje, somente o meu distintivo aqui, né? Estamos com a camiseta aqui, salmão, né? Toto Buru Rosa aqui. E o Diegão com a camisa do tricolor. Acho que ele imaginou também que ia colocar a camisa de São Paulo, né, mano? Mas... Ah, tá. Mas tá ligado, né, mano? Eu fui comprar a camisa de São Paulo e eles falaram que não tinha tanto tecido pra fazer uma camiseta pra mim. Era muito tecido. Economizaram na tinta aqui, né, mano? Mas gostei desse uniforme de São Paulo, cara. Gostei, parece o Bonde das Bivas, o nosso time do Proclamos aqui, cara. É muito bonita essa camisa. Camisa bonita, cara. Você é louco. Essa camisa aqui, como não somente o São Paulo, como outros clubes também, né? Tem a campanha do Outubro Rosa aí, pra quem não sabe, né? Então, essa é uma camisa que eu ganhei da minha sobrinha Ketra, né, no ano passado de aniversário. Eu acho muito bonita, né? Eu tenho certeza que o Grêmio tem, outros clubes também tem. E, cara, é uma campanha muito legal que ajuda bastante essa campanha do Outubro Rosa aí, mano. Ganhou da sobrinha de qual delas? Você tem 37? É, cara. Você tem sobrinha pra caramba, né? Mano, é a história de sobrinhos. Agora, a gente tem alguns sobrinhos que cresceram, né, cara? Agora tem alguns sobrinhos que já estavam maior de idade. Hoje eu tenho 13 sobrinhos, mano. 13 sobrinhos. 13 sobrinhos. E esse presente aqui, essa camisa aqui, eu ganhei da minha sobrinha Ketlin, de São Paulino também. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Aí tem todo um presente na camisa de São Paulo. Apesar de ser uma camisa de São Paulo, é mais um presente, né? Pô, você viu a camisa que tá na imagem que você fez agora pra estar divulgando o seu podcast aí? Aquela camisa tricolor lá. Eu ganhei de aniversário adiantado, né? Meu sobrinho, Nicolas, também, né, mano? Camisa de São Paulo. Tricolor. Uniforme número 2, temporada 2023-2024. Camisa tá top demais, mano. Mas eu tô sabendo que você tem mais camisetas que você é de São Paulo, né? Você coleçou na camiseta, né? Porque você mandou esse tempo uma foto mostrando, né? Você coleçou na camiseta. Quantas camisetas você tem e quais são as mais top? Qual que você acha? Acaba, eu tenho praticamente quase 100 camisetas. Eu tenho... Só do São Paulo eu tenho 41 camisetas do São Paulo. 41 camisetas. Tenho praticamente camisas de alguns clubes também brasileiros, né? Não tenho a do Grêmio, que eu gostaria muito de ter. Tá esperando pra você me enviar uma aí, né? Na verdade, eu vou te enviar uma aqui do time da minha cidade, da Santa Cruzense. Essas ninguém tem. Santa Cruzense, que joga a quinta divisão paulista, ou quarta divisão paulista. Ou nem joga mais também, eu não sei, não vou. Tá, bexiga, pô. Caraca. É na copinha lá? Não, no campeonato paulista, é patrocinado pelo... Sei lá, nem sei quem é que é patrocínio. Federação paulista, então não é, pô. É, é quarta ou quinta divisão. Uma vez eu fui no jogo, é quarta ou quinta divisão. Ah, eu prefiro a do Grêmio, pô. Eu não tenho a do Grêmio ainda, pô. Pô, mas o Grêmio é caro, pô. É nada, pô. Ah, é só comprar uma... Tá mais cara que um jogo do Playstation, cara. Tá muito mais cara. Você é louco, mano. Tá dando a roda do Playstation aí, hein? Mas qual que é o showdown da nossa coleção? Deve ter um showdown, aquela que você mais gosta. Mano, camiseta, sinceramente, assim, sempre quando lanço uma camiseta nova, da temporada, eu fico louco, mano. Eu sou apaixonado por uniformes, né, mano? Pra quem... Todo mundo já sabe, quem acompanha minhas redes sociais aí, sabe que eu gosto sempre de atirar foto com camiseta. Mas, ultimamente, problemas de saúde, né? Não ando saindo muito, então... Não tô saindo muito com minhas camisetas. Minhas camisetas não podem mofar no guarda-roupa. Mas as camisas que eu mais gosto, mesmo, é de São Paulo. Mas, tem as camisas do Milan, né? Que é o meu primeiro clube da Europa. Aí depois vem a Real Madrid. E depois o Manchester United, né? São essas sequências de clubes da Europa que eu gosto. Tem o PSG também, que eu só tenho uma camisa do PSG. Bayer de Munique também. Eu tinha três camisas do Bayer de Munique, agora eu só tenho uma. Que eu ganhei de presente do meu primo, meu irmão André. E as outras duas que eu tinha comprado, eu dei de presente. Mas a que eu comprei, que eu ganhei de presente, eu não dei, entendeu? De time grande, não tem. Time grande, a única camisa que eu tenho... De um clube grande que eu tenho, que é uma seleção, é de São Paulo, 41, amor. Ah, foi mesmo. Foi mesmo, amor. É, cara. E volta do Grêmio, né, cara? É time tradicional do Sul aí, que... É, ainda falta a oportunidade de comprar, né? Agora, com as dificuldades, fica difícil de ter todas as camisas. Se eu tivesse condições, eu teria praticamente todas as camisetas. Não somente daqui do Brasil, como da Europa também, da Ásia também. Tem muitas camisetas bonitas na Ásia, né, mano? Principalmente no Japão, cara. Você é louco. As camisas dos times japoneses lá, são loucas demais, mano. Tem um time japonês lá, que fizeram em homenagem ao Grêmio. Ele tem uma camiseta azul listrada, muito bonita, né? É, eu sei. É redondo, assim, o logo, igualzinho, assim. Só que ele é o nome do time, assim. Pô, bonita pra caramba. Eu já vi, já, essa camiseta aí. É bonita. Tem um time de São Paulo também lá, pô. Tem um time que tem a camisa praticamente igual de São Paulo também. E na Itália também. Também tem um time lá que tem a camisa praticamente igual de São Paulo também. O distintivo também. Claro. Dá pra ver, então, já que você gosta muito de futebol. Você não é aquele cara que é mais focado só no seu clube, né? Você é um cara que gosta do futebol em geral, né? Sim, eu sou um cara que curto muito futebol. Eu, quando era moleque, assim, eu já venho de parentes, né? Meus primos sempre jogaram futebol. Tentei jogar futebol, só que sou parna de pau. Sou um canhoto, né? Sou canhoto. Todo mundo fala assim, ah, canhoto é bom, é craque demais, né, mano? Você tem altura pra centroavante, né? É, mas sempre queria me colocar no gol, mano. Você é louco, mano. Também é bom. Também, pô. Você é alto pra... Eu me lembro que a gente se conheceu no VGS, pô, olhava pra cima pra conversar com você. Você também é alto pra caraca também. Você é mais alto que eu, caralho. É, mas é pouca coisa também, né, mano? Você bate 1,90 e tantos, quanto que é? É, 1,93, né? Então, pô, 1,93. Mano, sabe de que você falou em altura, cara? Eu lembrei do Betão, cara. Lembra do Betão? Tava na última VGS lá com você? Tava. O Betão, ele não tá... Ele não... Caraca, eu esqueci o nome do nick dele, mano. Do canal dele. Ele era amigo do... Eu conheci ele através... Caraca, dele. Ó o Zipeter Kraut, boa. Boa, Arthur. É, o Zipeter Kraut, achei o Arthur, mano. Ó, falar em altura, o Arthur também tem 1,93, mano. O Arthur é alto também, mano. O Arthur é alto, tá? Teve aqui... Pô, a gente pensa... Isso é uma coisa, acho que é o problema de live, né? A gente sempre fazendo live sentado. Antes do pessoal me conhecendo no VGS, vocês achavam tudo que eu era baixinho. O Arthur também pensava que eu era baixinho. Porra, mano. Mas daí você olha no dia a dia, assim, no dia a dia, você pensa que é baixinho. Mas chega no lugar, pô, alto pra cacete, rapaz. Pior que é verdade, mano. Mano, você falou em altura, ele veio da tia Kátia, mano. Você viu a foto que ela fez eu tirar com ela, mano? Pô, ela é pequenininha, mas lembra que eu conheci a Ana do Jéssica? Ela é pequenininha, né? Ela é baixinha, mano. E aí ela pediu pra mim tirar uma foto com ela. Morando na cabeça dela, assim, coloquei a mão, assim, fiquei escurada, assim, mano. Tem essa foto no Instagram. Mano, é top demais, mano. Ó, o Dodô também é alto pra caramba, também. Bom, interrompemos a programação pra avisar que o Grêmio fez 1x0 no Atlético Mineiro, hein? Eita, mexiga. Pelo menos não tem color ganhando hoje. É, então. Mas eu me lembro, até falando da BGS, eu me lembro que a gente tava... Quando eu te conheci, foi na BGS de 2019, né? Foi que você foi. Foi 2019. A gente tinha o stand da Xbox, nós tínhamos lá. Daí o Ozel lá, conhecemos, conversando, pá. A gente já conhecia, acho, de live já, né? Daí a gente conheceu pessoalmente que ele tinha. E o Ozel, ele era tão grande que eles jogavam brinde e coisa. Eles só esticavam o braço e pegavam tudo, cara. Não deixavam nada pra ninguém. Eles só esticavam o bracinho, assim, é, pá. Uma vez jogaram uns bastãozinhos lá, ele pegou 39 bastãozinhos. Um pra cada sobrinho. É, mano, ainda... Até hoje tem alguns... Aí eu arrumo um boneco aí, não, pô. Isso aqui tá contado, pô. Tá contado. Não, eu falei, por exemplo, o que você tá contado? Pra que tanto? Você quer 250 bastãozinhos? Ele não, um é pra cada sobrinho. Eu falei, ah, mas é impossível você ter tantos sobrinhos. Aí ele começou a falar o nome de todo mundo. Porra, eu falei, calma, e deu. Eu entendi nada, tá bom? Foi, mano, tinha que me justificar, porque aqui eu tava levando, né, mano. Então, até 2019, tinha 12, né, no caso ainda, né, e depois nasceu o Pedro, né. Então aí, até o Pedro tem um bandeco, mano. Cada um tem um bandequinho, mano. E, cara, as bandeco é a sensação. Você quer ver a felicidade de uma criança, mano, você dá um bandeco, mano. Sim, pô. É verdade que é um docinho, cara. Às vezes a criança gosta de bastante doce, mas você dá um bandeco pra uma criança, cara, você é louco. Agora eles gostam de agredir os outros, né, então a gente pega... É, fica dando na cabeça. É, louco. Mas você tem bastante sobrinho, porque você deve ter bastante irmã também, né, então é irmão, irmãs, irmãs. E filho, você não tem filho? Meu, no caso, eu não tenho nenhum filho, mano. Eu tenho quatro irmãs, né, e o meu irmão, o Wesley, que é o caçula. E, no caso, tem a minha irmã mais velha, né, que é depois de mim, que eu sou o filho mais velho, tenho 42 anos, dia 29 agora eu faço 43, né? 43? Não, você não tem 43. Ô, 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 Zé, você vem aqui no botão pra mentir na minha cara, pô. Essa carinha de novo, hein, rapaz, não passou nem do 30. Vou fazer 43, mano, você é louco, ó. Carinha de 18. Carinha de 18. Altura de jogador de basquete, carinha de 18. Mano, basquete, falou em basquete, eu tinha vontade de aprender de jogar basquete, mano, mas sou muito ruim com as regras, mano, você é louco. Ah, pô, mas não sabia que você tinha essa idade, cara. Pra mim, você era muito mais novo, eu até achei que você era mais novo que eu. Não, não, mas... Eu desde 17, achei que você era mais novo. Sou mais velho que você, mano, 42 anos. Nasci em 1980, mano. Viu São Paulo ser campeão da Libertadores, bicampeão, tricampeão da Libertadores, mundial e tudo, cara. Viu São Paulo conquistar vários títulos aí. Então, pra quem pegar pra pausa, se é novo, você não quer ver o São Paulo ser campeão? Viu, cara. Eu tenho história aí. Pegou, pegou, pegou. É pra boa, né? É, então. Agora, a situação nesses últimas décadas aí que tá meio complicado, né? Agora tá a carreira meteórica, só caindo agora, Guazinho, né? O que que deu, o Zinho levou uma sacolada de brinde, mano? Que papo é esse, mano? Leveu uma sacola de brinde, né? Ele tá falando do bastãozinho. Ah, isso, do batuque. Mas esse ano tem Copa do Brasil. Esse ano você tá confiante pro Copa do Brasil? Tô confiante. Tô confiante que o São Paulo passe nessa Copa do Brasil aí, né? Principalmente agora, na terça-feira, a gente vai jogar contra o Corinthians, né? E Itaquera. E o próximo jogo, no dia 16 de agosto, vai ser aqui no Murumbi. Vou tentar ver se eu consigo arrumar dinheiro pra mim estar indo nesse jogo, mano. Porque faz muito tempo que eu não vou num jogo majestoso, mano. Faz muitos anos, mano. Faz muitos anos também que eu não vou ao estádio também, né? Por causa da violência, né? Agora, como eu tenho torcida única agora, dá pra mim ir. Meu irmão tá querendo ir também. Tem uma galera querendo ir. Hoje tá ficando mais complicado na volta do estádio do que dentro. Não é isso que tá complicado, né? Acabou o lazer, né, mano? Acabou aquela resenha de você poder ser esportista, conversar com um amigo. Até amigo hoje leva pro outro lado, né, cara? Tem pessoas aí que levam pro coração, aí começam a te agredir. Às vezes nem verbalmente, né? Não fisicamente. Às vezes pensa, acho que até agredir você fisicamente também. Mas, meu, você vê os caras xingando, isso e aquilo. Mano, tipo assim, todo mundo sabe, me conhece, sabe que eu sou apaixonado pelo São Paulo. Gosto muito de futebol. Mas, jamais eu vou levantar minha mão pra uma pessoa por causa do meu São Paulo. Nem verbalmente falar também, né, mano? Só se for corintiano. Corintiano merece, pai. É. Você falou em corintiano agora, mano. Eu me lembrei do jogo que eu fui em 2011, mano. É. 2011? Ou foi em 2010? Acho que em 2010 que... Acho que foi em 2011, mano. Praticamente foi na Copa do Brasil. Não, foi em 2010 mesmo. É. Foi um jogo Corinthians e Grêmio, mano. Foi 3x2 pro Grêmio, mano. Corinthians e Grêmio. Eu paguei uma aposta. O Zé Alqueno já esteve na torcida do Corinthians, mano. Ó, que esposa, Zé. É, cara. Só que eu tava... Não vesti a camisa do Corinthians, não, mano. Fui com a camisa do Ronaldo, o fenômeno do Ronaldo lá. Porque foi por uma aposta, mano. Que eu tive que pagar, né, mano. E foi 3x2 pro Grêmio? Foi 3x2 pro Grêmio. Então, acionamos o pé frio do jogo, né? Foi, pô. Você é louco. Eu comemorava os gols lá do Grêmio lá, mano. Ô, o Douglas, mano. Lembra o Douglas? Fez um gol de falta, mano. Farriga de cadela. Fez um golaço de falta nesse jogo aí, mano. Você é louco, mano. Um pouquinho fora da área lá. Você é louco. Um golaço. Eu comemorava lá. Ó, o meu amigo fez eu tirar foto com aquela senhorinha lá da Gaviões. A vozinha da Piel. Vixe, mano. Fez eu ir nas torcidas organizadas lá, mano. Você é louco, mano. Você quer me matar mesmo, mano. Aí ele falou, um dia você pode me levar na torcida de São Paulo também lá. Eu falei, pode deixar. Até hoje ele não foi, mas... Ele vai... Um dia eu vou levar ele ainda. É bom, mano. O... Mas vamos falar um pouquinho de videogame. Agora já falamos pra ser futebol agora. Bora, mano. Mas eu tenho uma dúvida. O Ziel Keino é seu nome mesmo. Não é apelido, não. Assim, Keino. Não foi, não. É uma abreviação. O Ziel Keino mesmo. Não, na realidade, meu nome... Pra todo mundo sabe, né? Que meu nome é o Ziel Medeiros dos Santos, né? Então, o Keino, ele vem do Kano, cara. É um IC, lembra que... Da onde vem esse personagem. Já sabe de onde é? Sim, o Sonic. Não, pô. É o Mario? Não, pô. Mortal Kombat. Ah, o Kano com K. Ah, tá ok. Você tá jogando Mortal Kombat hoje? É, Kano com K, pô. É... Então, na época ainda... Eu jogava muito Master System. Era na... Eu jogava o Mortal Kombat ainda, né? O Mega Drive também. Na... Nessa... O Mega Drive, né? No caso, né? É... Na casa do amigo meu. E, cara, eu era viciado. Gostava muito de Mortal Kombat e gostava de jogar com Kano, cara. E... Com Kano, no caso. Pra gente falar Kano por causa da pronúncia, né? Sim. Em inglês. É... E olha que eu sou horrível em inglês. Mas daquela época lá, né, cara? Você é louco. E aí... O caso você vai jogar Mortal Kombat? Você pega o Sub-Zero ou pega o Kano? Eu pego o Sub-Zero, mano. Ah, Sub-Zero. Ah, então tá bom. O pior é que agora... Naquela época eu gostava de jogar com Kano. Mas o personagem principal que eu gosto é o Sub-Zero, mano. Todo mundo sabe que é o Sub-Zero. Por isso. Ele não caiu. Eu pensei que ele ia cair. É, mas sai fora, mano. Então, aí nessa época aí, tipo... Ficava com brincadeirinha. É, tipo... Dos Fatalities lá do Rando de Rancar o Coração, né, mano? É, quase, né, Dudu? Quase. Aí o... Só que naquela época, o Kano era K... É... É... Era o... N-O. K. O I-Y-N-U. N-U, mano. N-U. É, naquela época lá. Eu lembro até hoje. Porque eu tinha pedido pra uma amiga minha criar um e-mail pra mim naquela época. Pra mim fazer até o Orkut. E tal. E aí, etc. Só que aí, com uns anos, eu fui aperfeiçoando e mudei, né, mano? Coloquei o... A letra O, né? Kano, né? E aí surgiu o Kano, né, cara? Um nome mais artístico, né? Isso. Como de guerra. Isso. Ô, Sté. Tô aqui... Minha esterzinha chegando aqui, ó. Ó, salve. Salve, Sté. Eita. Ó. Quem que é a Tézinha? Ó, quem conhece aqui... Manda um salve aí pra Stézinha, aí, pessoal do chat. Ó, vai lá, Stézinha. Dá um salve pra galerinha lá, ó. Fala aí, galera do Kano. Do Kano. Kano, Kano. Fala aí, ó. O Tézinha. Quantos bandecos eu trouxe pra você nesse tempo de BGS? BGS? Eita, bichinha. Ih, quantos? Eu não consegui ouvir. Ela falou que uns 10 ou 20, mano. Ah, então... Tem que falar, Stézinha. Tem que falar pra ele ir esse ano de novo, pra ele pegar um monte, porque esse ano vai ter bastante lá, hein? Ele tá falando assim que esse ano é pra eu pegar um monte, porque esse ano vai ter bastante bandecos na BGS esse ano. É. Você quer mais? Eita. Tem 10 anos, ela ainda gosta de bandecos, mano. Diz pra ela que eu pego um 5, pra ela só buscar um agora e bater na tua cabeça. É. O Diego falou assim, se você pegar um bandecos lá e bater na minha cabeça, ele dá 5 pra você depois do BGS. É. Tem que bater ao vivo agora. Ela falou que ele não ia fazer isso, não. Um abraço, Stézinha. Diego mandou um abraço pra você. Seu tio é muito gente boa, Sérgio. A gente gosta dele, gente boa pra caralho. Não, vai falar caralho pra menina. Pelo amor de Deus, não fala isso mesmo. Não, mãe. Tô falando assim que... Deixa eu passar o que você fala com ela aqui, ó. Oi. Oi, Sérgio. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Ó, vou dizer que seu tio é muito gente boa, hein? Pô, o pessoal aqui do chat aqui, eu do canal aqui, o Diego, a gente gosta muito dele. Sempre que ele vai, que eu vou a São Paulo, sempre quero ver ele. Porque é gente boa pra caramba. Uhum. E ele é o melhor tio que você tem, ou não? É. Ah, aí sim. Agora, agora, agora sim. Aí sim. Pena que é São Paulino, né? Não, eu também trouxe pro São Paulo. Ah, você trouxe pro São Paulo também? Ah, e como é que tá teu São Paulo? Bem. Ah, então tá bem. Quem que você mais gosta de São Paulo? Qual jogador que você mais gosta? Eu não conheço muitos jogadores, não. Ah, igual teu tio, igualzinho, muito bom. Exato. Igualzinho ele. Também, ele não conhece nenhum. Conhece todos os jogadores. É, se... Pergunta pra ele, diz pra ele qual que ele mais gosta. Pergunta pra ele. Tio, qual jogador que você mais gosta do time do São Paulo? Atualmente? É. Caleri. Ah, o Caleri. Toca no Caleri que é gol, né? Uhum. Toca no Caleri que é gol. Tem isso aí. Tem o Estouro também, tem o Pablo Maia. Quem? Tem o Pablo Maia. Ah, o Pablo Maia. Eu gosto do Rogério Senne. Muito bom jogador. Jogando pra caramba bastante. Rogério Senne. Ele tá jogando bastante. Ele joga bem ontem, defendeu umas três antes. Muito bom. Você gosta dele também? Gosto. Muito bom jogador, muito bom jogador. Uhum. Passa aí pro teu tio aí pra perguntar um negócio pra ele. Fala, Cabo. Tá bem simpática, Gaster. Manda um abraço aí. A Gasterzinha é ela. Ó, ele tá mandando um abraço pra você, tá bom, Fio? Obrigado pela participação, Gaster. Muito obrigado. Ele tá agradecendo pela participação, tá bom, Fio? Fala pra quem assistiu lá. Pode ficar assistindo aí, não tem problema. Só cuida os palavrões que eu vou falar aí, né? É. Não, aqui tá sem áudio aqui. Ela não tá ouvindo a live não. Ah, então. Eu pensei que estivesse ouvindo aí. Tá muito, tá. Por isso que eu tava falando pra ela o que você tava comentando. A respeito do meu ídolo mesmo é o Angério Senne, mano. Luiz Fabiano, Lugano, entendeu? Nessas épocas assim, entendeu? Tem o Palinha, tem o Raí, tem muito jogador o cara de época aí. Mas atualmente, o camisa 9 é o Caleri, mano. Centralmente toca no Caleri que é gol. Caleri mais 10, né? Caleri mais 10. Mas eu queria saber, Luzel, como é que você chegou nessa plataforma sem jogo chamada Xbox? Como é que você chegou? Como é que você começou a jogar? Foi em 360? Como foi? Olha, o Xbox, eu... Na realidade, o Xbox ele vive por acaso na minha vida, né, meu? Eu... É... Como eu... Em off a gente tava conversando, né? Que eu trabalhei já em logística e tal, né? E de 2006 até 2012, eu fiquei um tempo sem jogar videogame, né? É... E tava louco pra eu voltar a jogar. Porque antigamente eu jogava só Playstation, né, mano? E... Quando... É, só Playstation. Play 1, Play 2, né? E, cara, pra quem conhece, eu fiquei muito em 11. Gostava muito de jogar também o Turbo Raiden também. Master League, a saudade do Master League. Isso. Sim. A Master League é top demais. Você é louco. A gente faz as edições lá. É... E assim, cara, é... Voltando ao assunto do... Como eu conheci o Xbox. Em 2012, eu fui na casa de um parente, né? E... E... E acabei indo lá. Ele me apresentou o Xbox 360 dele, né? E me mostrou. É... Dois games que ele tinha lá. Um... Primeiro game que ele mostrou pra mim foi o Gears of War, né, mano? Primeiro Gears. Bom. E na... Assim... É... Naquela época eu vi e tal, mas o joguinho meio... Assim... Eu não gostei da mecânica e tal do jogo. Osisonistas. Você tá louco, mano? Osisonistas, é... É... É, sai pra lá. E aí... Tipo assim... Aí ele colocou... Aí ele pegou e colocou Forza... Forza Motorsport 3, mano. Lá, né? Pra me dar uma olhada no gráfico, né? E como eu gostava muito de jogar Gran Turismo no Playstation, né? Joguei muito Gran Turismo. Cara, eu era fanático pro jogo de corrida e tal. Ainda em circuito fechado, né? Gosto de jogar muito Fórmula 1 também. Sim. E aí... É... Cara, quando ele colocou o Forza Motorsport 3, cara... Falei... Puta que pariu, mano. Desculpa o palavrão aí. Pô, caralho. Fica falando palavrão aqui, pô. Caralho. Eita porra. Mano... O... Cara, me apaixonei pelo jogo, mano. Me apaixonei pelo jogo. Um jogo lindo pra caramba. Pra mim, naquela época lá, eu vi o Forza Motorsport 3 melhor. Assim. Em jogabilidade em tudo, cara. Só que só tinha inglês naquela época. Apesar que todos os jogos naquela época lá não tinham tradução ou dublagem em português, né? Sim. E... Aí... O cara mandou um mensagem aqui no WhatsApp aqui, mano. Deixa eu fechar aqui. Pô, nudes pode ir lá, não tem problema. Eita, bicho. E aí, cara, quando eu vi, aí eu joguei aquela... O Forza Motorsport 3 lá, cara. Eu falei, mano, eu vou ter que comprar um Xbox pra mim. Porque eu já tava me planejando, já tava guardando um dinheiro pra me comprar um Playstation 3. Mas... É, pô. Forza é vida, ó. Forza é vida. Forza é vida. É meu sobrinho Rian isso aqui, mano. Ó, viu? Pô, salve, Rian. É, Ryan. Salve, Ryan. Salve. É, pô. Daqui a pouco, se ele ficar preso aí, você vai lá e faz o resgate do sobrinho Ryan. É, eu vi, pô. É. É, isso aqui, tem que foi na BGS de 2019, não. Não, 18, Rian. Hã? É de 2019, não é mesmo? Não, 18. Foi de 2018. Na BGS de 2018, ele foi comigo. Ah, da hora. Ele foi comigo. Na de 2018. Ele foi praticamente todos os dias. Pô. Fã de Forza aí, é mais do que sério. É, pô. Ele jogou muito Forza também, mano. Ele... É... Ele teve o primeiro... Assim, o Xbox One Fat, o primeiro que teve foi ele. Depois eu vim ter. Hum... É, sério, a sonistinha, né? Dá. Nada, pô. É... É que nem eu voltando ao assunto lá do Xbox 360, né? Então, eu tava juntando dinheiro pra mim comprar um console. Aí eu peguei e falei, mano, meu aniversário vai me dar um console. É... Pra quem não sabe, ele é uma cortina, tá? Aí não é a porta de São Paulo. E aí, cara, voltando aqui, eu acabei, por causa do Forza Motorsport 3, acabei conhecendo o Xbox. E, cara, de lá pra cá, nunca tive, assim, vontade de jogar alguns exclusivos do PlayStation. Tem gente que até tem, né, mano? Mas, nunca... Ó, muitos amigos meus, que nem... É... Que moram aqui na minha rua, que a gente começamos a jogar na época de locadora. Não sei se o Diego foi de locadora, de jogar por hora também. Eu cuidava... Eu cuidava... A minha tia tinha uma locadora na frente de casa e eu cuidava pra ela. De games também? É... Eu cuidava em troca de jogar de graça. Ah, então você não ganhava nada, só ganhava as horas. Eu podia jogar de graça. Pô, eu tava feliz. É verdade. Aí é vojivando, mano. Saudades. É, então. E tem o Rogério, tem o outro amigo meu também, o Elias também, que eram dois caras que são... Hoje, o Rogério é o Coelho, né, conhecido como Coelho. Ele faz live na Twitch também. E tem o Elias também, que tenta fazer algumas gameplays, mas ele é mais no YouTube, né. Ele... Os caras são muito viciados, mano. E os caras são sonistas roxos, mano. Pense nos caras sonistas roxos. Nessa época aí, os caras, quando eu... Ficou sabendo que eu ia comprar um Xbox 360. Pô, Zé, você tá louco, mano. Você vai separar da gente, mano. Você tá voltando a jogar agora. Pô, oxe, mano. Você não... Já jogaram o Xbox lá? Ah, não sei o que lá. Joga, mano. Não sei se ver como que é. Apesar que eles jogam mais jogos single play e jogos de luta, né, também, né. Então, aí... E como eu gostava muito de jogos de corrida, single play e futebol também. O Forza Motorsport 3, mano, me chamou a atenção, me agradou. Aí juntei meu dinheiro e, cara, fui feliz no 360. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E através do 360 foi a plataforma que me fez conhecer muita gente também, né, meu. Porque, se você for analisar, o Xbox 360, na Dash Bud, naquela época, lá em 2012 pra 2013, o Nelson e a Thaís Matsufuji eram... Faziam as transmissões, eram pra Microsoft, pra Xbox Brasil, né. Na Xbox Brasil, o Nelson. Fazia a programação. E, cara, eu assistindo as programações deles na época lá e tal, foi através desse que eu fui conhecendo a parte de gente, mano. Era da hora. E, mano, a Xbox, mano, me proporcionou muita alegria, cara. Me proporcionou muita alegria, não só na jogabilidade, mas também me fez feliz também conhecer pessoas maravilhosas, né, como você também, tem o Arthur, tem várias pessoas aí que eu conheci jogando aí. Tem muitas pessoas que eram na época de 360, porque... Você fala assim, pô, o Oziel, que nem você já comentou, né, que o Oziel é o único cara que joga e-futebol, mano, mas... Eu vou perguntar, exemplo, daqui a pouco, porque a gente quer saber o que que tem tanto de bom no e-futebol, o que que você gosta tanto, porque todo mundo fala mal do jogo. É, então, eu já jogo logo, desde a época do Ineleve, né, mano. Então, voltando aqui, depois a gente voltar pro assunto do e-futebol aí. Eu conheci muita gente também jogando FIFA, cara. Jogando FIFA 12 e FIFA 13, que daquela época eu jogava mais single play. Mas jogo single play, então nessa época não era de jogar online, entendeu? Jogava mais FIFA, então, nessa época. E aí eu conheci muita gente jogando FIFA no 2013, né, e jogava. Conheci... Alguma dessas pessoas emigrou, né, em 2015 pra Xbox One. Eu emigrei em 2014, né, que foi lançado o OneFat, né? 2013, quer dizer. É, 2013. E os caras já estavam emigrando pro OneFat. Foi que nem o Rian, ele pegou em 2014 o OneFat dele, pegou mais do que eu. E já tinha uma pessoa jogando e tal, né, e eu tava no 360 ainda. E o pessoal tudo emigrando, aí acabou que eu fui separando, o pessoal foi deixando de jogar o Xbox lá, né. Alguns vendendo pra comprar o OneFat. É, migração é natural, né? Foi. Foi acontecendo, é, coisa natural. E aí, eu fui jogando single play e tal, tal, tal. Aí depois, nessa época, lançou o Call of Lurie, né, o... Caramba, o... Caramba, deu branco, agora eu esqueci, mano. Não, no Warfell eu joguei também. O Warz... Não. Caramba, mano. Branco. Eu esqueci o nome do jogo, mano. Eu não sei, eu sou... De COD eu não entendo nada. De COD eu sou um zero em esquerda, cara. Eu não entendo nada. Arthur, dá luz aí, Arthur. Foi no jogo que eu conheci o Arthur, mano. No jogo que eu conheci o Arthur? É, o... Cara, que tem a dublagem em português lá, pô, do... Eu não sei. Eu tô com um pouco de memória aqui, mano. Não, mano, eu não entendo nada de COD, mas se o chat souber aí, se não tiver no anúncio, eles vão responder aí. É, foi o Roger. Era na época do Roger mesmo. Mesmo... É, agora é o... Mano, deu um branco, cara. Qual é o COD que teve a dublagem em português? O primeiro que teve dublagem em português, o pessoal do chat sabe? Deu um branco. Eu esqueci o nome do Call of Duty lá, mano. Mas foi em quando? Sei, foi em 2015? 2016? Isso foi... É, isso foi em 2015. Pra 2016, quando eu peguei o One Fat, né? Foi o Black Ops 2. Não, o Black Ops 2 eu joguei pra caramba também. Joguei o Black Ops 1 também. É, mas o single play. Não jogava... Não jogava o Black Ops 3. Então, mas eu não cheguei a jogar esses aí online, né? No FPS. Jogava mais single play mesmo. As campanhas, no caso. Ou foi o Ghost? Foi... Não foi o Ghost, mano. O Ghost eu joguei também, tanto no 360 quanto no... Caralho, é o que o Roger participou, mano. Da narrativa lá. É... Agora deu um branco. Eu esqueci o nome do jogo, mano. Ah, vamos jogar no Google aqui. Vamos jogar no Google aqui. Boa, mano. Caralho. Desculpa aí. Não tô lembrando não, mano. Não foi ele não, pô. Cara, e esse jogo... Eu joguei... Eu conheci... Conheci a Bruninha. Através da Bruninha. Call of Duty Modern Warfare, World of War, Modern Warfare, Black Ops Ghost, Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinity Warfare, WW2, Black Ops 4, Black Ops Cold War, Vanguard, Modern Warfare... É, eu acabei de falar aí, o Headline, mano. Ah, mas então não é Code, é Battlefield. Não, pô, o Headline, pô. É verdade, mano. É Battlefield, não é Code. É, foi o Headline, cara. Porra, mano. Pô, Beto Field, tá no Headline, Beto Field, pô. É, eu tô ficando caduco mesmo. Foi o Headline, pô. Foi no Headline mesmo. Foi no Headline, Beto Field. Pô, cara, deu um branco aqui. Eu acabei esquecendo aqui, deu uma mistura daqui. O Zéu tá ficando caduco, mano. O Zéu tá ficando caduco. Ô, ô, voltei. Tinha acabado a luz. Arthur, eu colocando aqui o Headline como Call of Duty, mano. Ele falou, qual é o Code que eu conheci o Arthur? Daí ele é o Hardline. Mas, pô, não é Code, é Battlefield, pô. Foi o Battlefield, mano. Caraca, mano. Desculpa aí, galera. Então, através do Headline, cara, eu conheci uma menina chamada Bruninha. E, mano, através do Headline aí, eu fiz primeiro. Primeiro, nessa época, eu peguei o jogo emprestado, o Headline com o Loucoringa, né? Que é o Anderson, né? O Arthur conhece a galerinha aí. Ele tinha mídia física nessa época aí. Eu peguei emprestado aí. Joguei a campanha. Aí eu fui lá experimentar. Acabei jogando o Multiplay, né? Nubizão, cara. Nub demais, mano. Aí eu entrei com o headset, a pessoa falando, tal lá, né? No chat do jogo. E, assim, aí eu pegava e... Aí eu convidei uma menina pra grupo, né, mano? Falei, ó, moça, eu não sei jogar Multiplay, não. Até a primeira vez, tá? Aí ela pegou e falou, não, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar aqui e vou te proteger. Não parece eu no poteiro a primeira vez? Eu tô aqui, é a minha primeira vez. Eu não sei muito fazer as coisas. Falei, calma, deixa que eu te ensine. Deixa que eu te ensine. Primeira vez, mano. Nossa senhora. Aí ela me protegendo, cara. Nossa, mano. Mano, e... Ela me protegendo e eu apaixonado, mano. Isso é louco, mano. A menina é linda demais, mano. Isso é louco. Bom, mas esse negócio... Vamos falar do e-futebol, cara. O e-futebol, cara. Eu sou muito fã de Inga Leva. Joguei... Poxa, eu comecei a jogar Inga Leva 3 World Cup em 98. Eu comecei a jogar sempre. Joguei em Master League. Eu fui jogando... Joguei... Fiz... Joguei o PES 2014. Foi o último que eu joguei. Que até fiz o 1000G, do PES 2014. O 2015-16, cara. Eu, pra mim, foi uma das piores coisas que teve de experiência de futebol. Foi aí que eu migrei pro FIFA. Porque eu conheci o FIFA 16, 17. Aí eu comecei a jogar FIFA desde... Então, nunca mais voltei pro PES. Joguei agora o novo e-futebol. Joguei. Eu achei muito ruim. Eu achei sério. Sinceramente, não sei se é pra eu estar acostumado com o FIFA. Não sei. Mas eu achei muito ruim. Joguei. Fiz o 1000G. Meia hora, 1000G. Beleza. Joguei e larguei. Eu queria saber como que você vê, cara. Porque não foi só comigo que aconteceu isso. Muita gente vazou do PES, né? Do e-futebol. Eu queria saber como que você... O que tem de tão atrativo que a gente fez manter no PES, no e-futebol? O que tem de atrativo? Voltando, como você comentou anteriormente, como você voltou... Esse coraçãozinho, esse beijinho aqui, miau, miau, pra rainha assistente que chegou aí, tá? Um beijo, rainha. Seja bem-vindo aí. É, conheci. Seja bem-vindo ao canal do Diego. É. Um beijo, João, rainha. I love you. Então, o e-futebol. No caso, já é paixão de... Há muitos anos, né? Que nem você comentou. O Win11 já é antigo pra caramba. Mas o primeiro Win11 que eu me apaixonei mesmo, que eu joguei pra caramba, foi o Win11 98. Da Copa do Mundo, né? E, cara, esse Win11 tem muita história pra contar, mano. Porque eu, como a gente comentou agora anteriormente sobre locadora, é... É, assim, eu já tive Atari. Meu primeiro videogame que eu tive foi um Atari, né, mano? Aí depois, esse Atari, eu acabei adquirindo ele na época, quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? E aí eu juntei dinheiro pra comprar um New Ballas, né? New Ballas, né, no caso. Naquela época lá... Ah, os tênis? Os tênis New Ballas. É, aqueles tênis lá, o New Ballas lá. E comprei e tal. Caro pra dedéu. E o vizinho se apaixonou pelo meu tênis. Mano, quer fazer um rolo no seu tênis seu aí? Eu falei, fazer rolo, mano? Eu te dou um Atari aí, mano. Opa! E nessa época aí, falei, caramba, mano. Demorou, mano. E nem pensei em volta, essas coisas. Tinha pagado caro pra caramba. E... Aí acabei trocando pau a pau, né? No caso, lá, o tênis pelo console. E aí, cara... E jogava pra caramba também o Atari. Aí, quando ia trabalhar, aí minhas irmãs pegavam e ligavam. Aí você já viu, né, mano? Estragaram o controle, estragaram o cartucho. E assim foi. Ah, acontece. Acontece, né, mano? Aí foi nessa época que eu... Depois eu comecei a ir pras locadoras, né? Aqui em Jandira tem uma locadora que chamava Star Game. Tem os fliperama também, né? E a gente fumou indo também. Quer dizer, eu fui indo. Fui ali. E... Tanto eu, quanto o meu amigo Rogério, o Elias também. Que jogava aqui, na rua aqui. Aí depois... Chegava a alugar até Super Nintendo também, né, mano? Pra jogar o Super Nintendo. Cheguei uma época a ter um Super Nintendo também. Aí minhas irmãs foram lá e quebraram também, né? E aí comecei a jogar o Pro Evolution Soccer, no caso também. Depois foi no Nintendo 64, né? Lembra? Sim, tinha, tinha. Cara... Era horrível. Era horrível, mas eu jogava. Eu jogava. E assim... Você jogou o Super Nintendo Super Star Soccer? Super Star Soccer. Joguei também. Joguei e gostava pra caramba. Você é louco. Joguei bastante também. No Super Nintendo. E aí os caras reclamavam, mano. Porque você fica jogando esse jogo aí, Zé. Esse jogo besta aí, mano. Você jogava jogar futebol, mano. Você jogava jogo single play, jogava... Aí, mano, eu gosto de jogar de tudo. Mas eu gosto de futebol, mano. Você é louco, mano. Tipo o David Jones. Jogava de tudo, né? É, tipo o David Jones. É, David Jones. Aí, se... Voltando aqui sobre o assunto de locadora. Eu, nessa época, tinha comprado um memory card. E eu tinha comprado a... A revista da Copa do Mundo de 98. Com todos os nomes, mano. Era... Fizou o Manac, né? Isso. Mas não era... Era uma revista que vinha com todos os jogadores, né? É, nome de jogadores que estavam participando da Copa de 98. Eu comprei a revista. Se a gente tivesse falado, eu ia separar as minhas pra te mostrar. E você tem aí, cara? Se quiser mandar... Você é louco, mano. Eu não tenho um álbum, não, cara. Eu nunca... Eu tive vontade de comprar... Montar álbum, mas era muito caro nessa época, mano. Era caro. Muito caro demais. Aí, cara, eu ia pra locadora. E aí, através dessa revista, da Placar. Acho que era Placar. Não lembro, mano. Todos os jogadores. Com todos os nomes. Todos os jogadores que foram convocados naquela época lá. A Panini lançava também. A Panini lançava. É, Panini também foi. A Panini lançava mais álbum, né? Sim, não. Mas eles tinham os almanacs, aqueles completos almanacs. Sim, sim. Aí, cara, aí eu ia pra locadora de uma amiga minha, que se chama Edivânia, né? No Edson aqui eu jogava mais jogos single play, jogava os outros aqui. Mas na Edivânia, lá eu já ia lá, conhecia o... Conhecia não. Mariana eu já conheço há muito tempo, né? Que é o Universo, né? No caso. Não sei se ele tá aí presente hoje. A gente jogava muito. O Pro Evolution Soccer e tal. Aí tem o In Eleven e tal. E, cara, eu comecei a traduzir todos os nomes que estavam em japonês. Mano, imagine dias, horas e horas pra você colocar todos os nomes dos jogadores em português ali, mano. E foi, foi, foi. E quando eu não tinha dinheiro pra mim pagar as horas lá, o pessoal pagava pra mim, mano. Ô, Zé, lá a gente paga duas horas. Ô, paga uma hora pra sei lá, tal, tal. Por quê? O que acontece, mano? Aí os caras vinham lá com o memory card dele lá e já copiavam também, né, mano? Sim. Aí copiavam os nomes lá. Então, cara, dessa época... Ô, falei no In Eleven 98 e me lembrei do Drive, mano. Caramba, o Drive é do Drive. Pô, o Drive é muito bom, pô. Muito bom, cê é louco. E aí, cara, dessa época que me faz... Não tem como eu falar, assim, sempre gostei de futebol, cara. Sempre gostei da versão do Pro Evolution Soccer, do In Eleven. E foi mudando o nome e tal, que nem mudou pra PES e tal. E, cara, é uma paixão, cara. Eu já tentei jogar FIFA também, que nem eu. Joguei FIFA na época 2012, 2013. Eu tenho o FIFA 2015 aqui, né, mídia física também pro Xbox One Fetch. Na época que eu tinha também, comprei ele. E, mano, o Bomba Pet era top demais, Arthur. Cê é louco, o Bomba Pet, mano. 100% atualizado. 100% atualizado. Bom, o FIFA... Mas o FIFA que cê jogou esse aí já não era bom. 2012. Porque o FIFA começou a ficar bom ali. E 16, 17, ele começou a dar uma engrenagem melhor. É, o pessoal... Depois que foi 2014 que começou a estar... Tem em português, né? 2014 ou 2015. Foi 2015. Que eu tenho até ele aqui, ó. Deixa eu ver, ó. E quem tá hoje na capinha... Quem tá na capinha do FIFA lá, no caso? Olha quem tá aqui, ó. O Lionel Messi. O Lionel Messi, mano. É, cara. E eu joguei bastante também esse FIFA aqui. É, sim, também. Eu não vou levantar aqui porque eu não quero mostrar meu corpo semi-gostoso aqui. Eu tenho 15 também. Bom, bonito, bonito, bonito. Eu tava com a proposta de cedir por 9 reais numa loja. Aí eu peguei. Mano, Arthur falou uma coisa que é verdade mesmo, mano. Pior que eu fui o primeiro Bomba Pet atualizado, cara. Inventor do Bomba Pet. Pior que é verdade, Arthur. Pior que é verdade, mano. Isso aí é uma coisa que vem na cabeça agora. É, mano. O Lionel foi o criador do Bomba Pet. Foi o criador do Bomba Pet, mano. No Winnie é leve, né? No caso, apesar que o Bomba Pet, o que acontece? Pra quem não sabe, assim, tem a galera que me fala. O que é o Bomba Pet? É um jogo onde o cara atualizava, tipo assim, colocava as faces, colocava os uniformes e tal. Colocava os nomes de jogadores e tal. Eles estavam. É, no Winnie L.M. e tal. No Prevolution Soccer. Foi atualizando. Porque a Konami não fazia isso aqui no Brasil. Era só praticamente genérico, né? Os nomes genéricos e tal. E colocava, né, mano? Aí eu esqueci o nome do cara que inventou o Bomba Pet, mano. O cara ficou famosão, mano. Ele, assim, famoso, mal dizendo, hein, mano? Que teve muita gente que ganhou dinheiro em cima dele. Porque ele fez uma cópia lá e tal pra jogar no lugar lá e os caras começam a copiar, né? Você já sabe dessa história do Bomba Pet aí? Eu vi uma história que ele foi num podcast uma vez que ele falou que ele criou e os caras que tem a rede social do Bomba Pet falam que são cópias, né? Copiaram a ideia dele lá e... Foi. É, mais ou menos isso. É, porque era pra esse cara tá rico, né, mano? Com certeza, com certeza. É, porque... Apesar que hoje em dia, esses negócios de pirataria, hoje ninguém ganha muito dinheiro. Porque, pô, pirataria tá de graça na internet, né? Eu vejo muito pessoal, tem amigos que usam o PL no PlayStation 2 com jogos dublados, lá que os caras dublam o jogo. Ninguém paga, ninguém... Você pede, às vezes, um donante de 5 reais pra ajudar ali, manter o projeto, os caras não dão, então não... É, é o famoso Option Fire, né, mano? É. Que o pessoal faz, né? Tem a GTA, tem... Tipo de... Mecânica de jogo, né? Hoje, pra... Até em jogos single place, o cara coloca o Option Fire aí pra tá mudando um pouco do jogo, o gráfico, alguma coisa assim, pra aperfeiçoar o game, assim. E, cara, e... Mano, o eFutebol, pra mim, cara, é assim, tá no meu coração, mano. Não tem como eu descrever, assim, pô, pô, Zé, por que que você só joga eFutebol, mano? Eu gosto demais. Quando, ó... Mas não, o eFutebol, ele é ruim e você gosta de jogar? Ou você não vê o que... Ou você não vê essa mecânica que o pessoal não gosta? Você acha ele perfeito? Não perfeito, mas você acha ele bom pra jogar jogado? Ó, o Pro Evolution Soccer, no caso, que é o PES também, eu joguei... Se for analisar, que nem você falou, que tem o PES, né, ó. Eu tenho aqui o PES, ó. 2015. Ó. PES 2016. Aqui. PES 2017. Olha. PES 2018. Olha. PES 2019. Jesus. Esse PES 2019 é aqui, cara, tem história, tá? Esse PES aqui, eu ganhei ele em um campeonato na BGS, tá? Eu e o Vidal. Campeonato na BGS? É, no campeonato da Conome lá, no estande do Xbox, mano. Ganhei lá, mano. Eu e o Vidal, dupla, mano. Campeonato. Aí temos aqui, ó, o PES 2020, autografado pelo Rob, né, pelo Anthony também. Hum, pô, da hora, mano. É, pô. O Rob é o cara que trabalha na Conome lá, ó. Cê é louco aqui. PES 2021. PES 2021, mano. Aí, ó. 2021. Então, que nem você foi falando, assim, o que você comentou até um pouco, acho que foi em off, né, a respeito que você parou de jogar o eFootball, acho que 2014, né, pra 2015, né. Só que eu fiz a troca pelo FIFA. Isso, pelo FIFA. Porque foi mudando um pouquinho a mecânica do game. Mas, assim, nessa época, a Konami tinha praticamente o direito de várias ligas, vários clubes, né, daqui, não só sul-americano, mas como europeu também, né. E a EA, 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 no caso, que é a do FIFA lá, começou a investir com ligas, também com clubes, com direitos autorais de jogadores e etc. E a Konami foi perdendo. Foi perdendo muito com isso, entendeu? E muita, e tipo assim, o, pra mim, o, o PES 2015, eu joguei. Mas, joguei bastante. Já o 2016, eu joguei, mas não tanto. Já o 2017, eu joguei. Por quê? Foi mudando um pouquinho a mecânica do game, né, mano. E aí, nessa época, né, como, é, eu comecei a fazer conteúdo e tal. A gente já foi colocando o assunto pro outro, né. E quando eu comecei a fazer conteúdo no YouTube, né, gameplay e tal. E aí, eu fui jogando mais jogos single play. Antigamente, você fazia, pô, o Ozil, dificilmente eu fazia live de futebol, mano, né. Só joga o single play ou FPS, no caso, né. O code, a headline, né. É, o headline, cara. E também, ó, um jogo que eu joguei, que eu fiz muita live também, ó. PUBG, mano, você é louco. Você falou que você começou a fazer no YouTube. Ah, então, as lives foram, é, jogos de single play. É, no caso. Eu também lembro que você era no Mixer, né, você fazia no Mixer também. É, isso, as minhas lives, eu comecei na Mixer, né, mano. Na Mixer, comecei jogando o jogo PUBG, jogando o Battlefield, né, o Battlefield 1 também. Joguei muito com o Arthur. É, voltando ao assunto, como eu conheci, através da Bruninha, é, a princesa linda, que era... Do Espírito Santo lá, era praticamente vizinha do Arthur, aí. Conheci o X Beifong, é o X Beifong, conheci através dela, porque ele jogava junto com ela. Conheci o Arthur, aí, através do Arthur, conheci o René, o Tiago. Mano, e assim, através da Bruna, hoje a gente não tem... Eu não tenho contato com a Bruna, mano. E hoje, é, ela casou, foi morar nos Estados Unidos e tal, mas através dela, mano, eu tive esses amigos, praticamente irmãos, que eu conheço até hoje. A gente jogou muito junto, né. Eu que comecei fazendo live, começava a fazer os conteúdos de Xbox, né, pelo meu próprio Onifed, que era pelo Kinect, que eu fazia também. Que na época a gente acaba. Isso, eu fazia muito conteúdo com ele. E eu fazia as lives, né. Tanto na Twitch, mano. Minha Twitch, eu falava assim, ah, eu tenho três anos de afiliado, que nem eu fiz três anos de afiliado recentemente, como o Arthur também fez também. Só que eu já fazia alguns conteúdos na Twitch também, entendeu? E também no YouTube. Só que não era aquela coisa profissional que a gente fazia. Não queria que eu seja um streaming profissional, porque eu não sou, entendeu? Mas a gente tentava fazer as coisas, mano. Você é louco. E através da Bruna, cara, eu fui conhecendo essas pessoas que hoje moram no meu coração. É que nem o Arthur, cara. É um cara que eu tenho muita vontade de conhecer, né. O Renê também, que hoje tá morando em BH. É Vascaíno, mas tá morando em BH, que recentemente casou, tá lá. Tem o Hugo também, cara, que é o capixaba aí. Gente boa demais. Conheci esse moleque cheio de espinha, mano. Conversava comigo pelo WhatsApp, na época lá. Moleque franzinho, magrelo, cheio de espinha. Moleque, não tinha nem barba quase. E foi através da Bruna, mano. Foi através do Headline, cara. Que a gente foi conhecendo esses cabinhos aí, mano. Você é louco, mano. Então... Da hora as amizades que você... Sim, cara. Que você faz online, às vezes você fica mais tempo com eles do que às vezes com a família, às vezes, né. Tanto tempo você jogando, fazendo live, curtindo. Você vai assistir uma live de um, eles vêm e assistem sua live. Pô, isso aí é da hora, pô, caralho. Sim. O Edson mandou mensagem aqui agora no WhatsApp aqui, comentando que ele me conheceu jogando PES e futebol. Foi na Mixer mesmo, cara. Começando a ir jogando, fazer tanto live de Fortnite, né, no caso, né. E do PES também, que eu gostava. Eu já gostava de fazer jogos assim. Mas naquela época fazia muito... Porque muita gente que eu conheci jogando... Eu fazia muitas personalizadas, cara. Não sei se você lembra o que a gente... Que nem a gente tá falando... Meu, ó, o assunto aqui com o Diogo, aqui com o Diego, tá muito de esquina, sai de uma esquina entre outra e sai de uma esquina entre outra. Que aí você pode ver, né, Diego? Tá entrando só assim, né. Tá igual o olhar do Lula Santana. Uma hora pra lá, outra hora pra lá. Só nos horários todos, só. Mas sempre indo com um sentido, né. Um sentido pra um, um sentido pra outro, né. Não, mas tem aqui, aqui. Aqui é o Boteco de... Ué, papo de barra. A gente conversa sobre qualquer coisa. Se quiser falar daqui a pouco sobre energia quântica, nós falamos. Você que manda. Se é o convidado, você que manda. Se quiser falar, a gente pode falar mal até das pessoas se quiser. Se quer que a gente xinga alguém, a gente xinga aqui também. Não tem problema. Mano, então. Aí a gente fazia partidas personalizadas de PUBG, cara. Eu conheço muita gente também através disso também. Porque, como eu ia pra BGS, mano, eu ia pra BGS e naquela época eu ganhava... Eu peguei muito de gift card. Cara, gift card. Eles davam muito, né. Também também. É a mesma história do que eu falei do bastão. Você jogava o bastão pro alto, você esticava o braço, pegava o gift card também. Você pegava os cartãozinhos, né. Então, e eu fazia sorteio, cara. Fazia sorteio. Eu fazia, ó, pra quem ganhar, ganhava gift card, mano. Os cartãozinhos natais com os códigos lá. Agora eu nem lembro mais pra que que eram os códigos, mano. Mas eu sei que eu ganhava direto, cara. E fazia sorteio, fazia os campeonatos. Oi? Era de gold. Eles davam cartão de gold. Era gold, isso. Daí depois que eu não teve Game Pass, eles começavam a fazer de Game Pass, né. Foi, foi. Isso mesmo. Era gold mesmo. Era gold. Um mês de gold. Você fez gold. Só os que eram em valor de dinheiro que eu colocava na minha conta, né. Ah, malandrinha. Pra comprar as moedinhas do Fortnite, né. Não, pior que nessa época eu nem jogava Fortnite, mano. Nessa época era mais comprar jogo, né. Porque pra quem não sabe, mano, o Zé Alfa faz muita live de Fortnite aí, mano. Mas, meu, Fortnite. Eu odiava Fortnite, mano. Porque pra mim era um jogo de criança, assim. Mano, tô sendo sincero. A gente falava que era muito jogo... Assim, todo mundo falava, ah, um jogo cartunado e tal. Um jogo pra criança. Só via coisa de criança e tal, assim. E, cara, aí o Fortnite, assim... Eu comecei a jogar, trouxe o Arthur, ó. Pra vocês saberem. Ó, a gente... O PUBG... Eu fui o primeiro a comprar o PUBG. Jogando... A gente jogava já o BF1, né. Depois do Headline, que conheci os caras e tal. Aí depois a gente jogou muito Battlefield BF1, cara. Você já jogou também o BF1 também, tenho certeza. Mano, foi um dos jogos que eu mais joguei foi o BF1. Tanto com o Arthur, com o Renê. Conheci o Marquinho. Conheci... Caramba, mano. Cara, deu branco agora. Esqueci, mano. Conheceu o Roger. Tá no Battlefield? Não, pô. Ele mora em Vitória, na Bahia. Cara, deu branco. Esqueci o nome dele agora. É o meu camper também, mano. O pai de um Austin? Na Bahia, pô. Arturo, fala o nome dele, Arturo, no chat aí, pô. É o Coxa, é o De... É o Coxa, mano. É o Coxa mesmo. É, o Cleiton a gente conheceu também. O Cleiton a gente conheceu. É, o Cleiton que jogava com o Nova Fórmula 1 lá, né. Isso. É o Felipe. Isso. É o Felipe, deu branco, mano. O Felipe, que é mais conhecido como De Coxa, né. E, cara, a gente fez muita amizade também jogando o BF1. Passamos muito nervoso. Passei muito nervoso também jogando o BF1 também. Porque nessa época os caras ligavam muito pra... Pra... Mais pra... É... O tanto de... Agora eu esqueci como que fala o nome agora. Fala aí, Arturo. É... Quando você matava mais jogadores, matava muito mais players e morria menos, entendeu? Era mais KD. Isso, Arturo, KD. KD. Lembrava... É, isso. Mas os caras ligavam muito pra KD, mano. Ligavam muito pra KD. E, tipo assim... Meu KD sempre foi fraco, mano. É, então... Eu era... Tipo assim... Eu era um cara suicida, mano. Eu gostava de ir pra cima. Matar todo mundo. É, eu vi no Fórmula 1 que você era um cara suicida mesmo. No Fórmula 1 que ela jogava junto, você era suicida mesmo. Coisas que eu não me lembro. Não, no... Eu era muito roxador, mano. É, batia até no safety car no Fórmula 1. Não, no safety car. O cara já teve uma situação com o Arthur também, né, mano? O Arthur deu uma freada aí pra não bater na... Pra mim não colar na traseira dele. Eu tive que colar em outra traseira, mano. Você é louco. Eu não tava no dia que você bateu no safety car. Mas me contaram que você bateu no safety car. Eu quero saber que história é essa que você bateu no safety car. Então, cara. Era uma volta lá que teve um acidente, né, mano? Aí eu tava vendo uma curva lá e o Arthur frenou. Freou, mano. Aí... Pra eu não bater na traseira do Arthur. Aí eu saí do Arthur e bati no safety car, mano. Ah, yes. Você é louco isso aí. Mano, o pior de tudo que eu poderia... Tipo assim, eu não sei o que foi que deu na minha cabeça de eu sair do Arthur e tentar parar atrás do safety car, mano. Porque era só eu passar direto na direita do safety car que eu não ia bater, entendeu? Eu acho que ia ser penalizado e tal. Mas aconteceu de eu bater na traseira do safety car, mano. Quem nunca, né? Quem nunca. Quem nunca bateu. Então, e ainda tinha as rasteiras do menino Dodô, né, também. O René também, que ficava dando uns totozinhos pro lado aí. Agora o Arthur já foi pro... O Arthur sempre foi pro player, né, mano? E tem o Cleito também, que eu gostava também que nem o pessoal do Cleito também. O Peter jogava bem pra caramba, mano. É, eu jogava o Fórmula 1 também. Então, tem muita história, cara. Tem muita história. E aí a gente voltando, assim, sobre os KDs, né, do Battlefield 1, cara. Então, eu joguei muito fazendo live na Mixer. O BF1, o PUBG também. Jogava também Fórmula 1 também, nessa época. Fazia muitos jogos single play também, né. E a Mixer, cara, foi uma plataforma que me fez conhecer você. Me fez conhecer muita gente também. Streamers, no caso, né. Que a gente conhecia os jogadores, mas se for analisar, streamers que a gente conheceu foi mais na época da Mixer, né. E pessoas que jogavam Xbox, né, no caso, né. Então, a gente... A comunidade que tava sempre nos estandes da Xbox eram mais ou menos streamers, né. Ou pessoas que estavam no grupo de Facebook, na época, né. Não sei se você lembra da época do grupo do Filiperama. Muita gente tava ali, nos grupos ali. Eu conheci através disso, entendeu. Eu tenho... Mano, uma pessoa que eu considero pra caramba, que eu conheci, que me... Eu conheci num grupo. E acho que foi no Xbox também. Foi o Paulo Mendes. Você conhece o Paulo Mendes, né. Paulo Mendes? Paulo Mendes? Sempre tava junto comigo na BGS, mano. O Paulo Mendes. Não, acho que não. É, jogamos muito. Apex também, em live também, né, Arthur. A Mandinha também. Começamos a jogar... É, o Peter também. Era viciado no Fórmula 1 também. É louco. Isso também é estranho. Mas eu acho que eu não tô associando a pessoa, o mundo. É, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o link dele aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou te mostrar aqui a foto dele aqui. Você conhece ele sim, mano. Ele sempre anda junto... Sempre tá andando junto com a Thaís, com o David Jones. Deixa eu ver aqui. Ah, então eu não conheço ainda. Você tá andando sempre com ele. Você conhece sim, mano, o Paulo Mendes, mano. Eu não faço a mínima ideia. Gente, boa demais, mano. Pera aí, deixa eu botar aqui de novo. Enquanto ele procura lá, eu quero que o nosso moderador sucata aí. Manda as redes sociais do Zéu aí pro pessoal seguir o Zéu. É que eu acredito que todo mundo já siga. Mas vamos deixar aí. Vai que tem alguém que não siga ainda. Manda aí a gamertag dele pra seguir ele na gamertag. Manda nas redes sociais aí. Manda o Twitter, Instagram, YouTube, Xvideos, OnlyFans. Manda tudo do Zéu aí pro pessoal seguir aí. Aonde? No canal do Ed. O Zéu, segue o Zéu. O Zéu, o Zéu, o Zéu Keno80. Adicione ele lá na live. Twitter dele é o Zéu Keno. O Twitch é o Zéu Keno. Também é só procurar pelo Zéu Keno em todas as redes sociais. Procura, adicione lá. Deixa lá aquele follow maroto pra ele enquanto ele procura. Salve, mandar um salve aí pro André Sky, que chegou aí. O TR Gamer Stream, que seguiu o canal e tava aí mandando mensagem aí. Muito obrigado aí por estar aqui nesse channel. Muito obrigado. Ó, eu mandei no chat aí pra você já pegar e já entrar nele aí. No link dele aí. Posso entrar no Paulo? É, Paulo Mendes. Ah, conta é privada. Mas não conheço, não faço ideia. Você não conhece ele? Não conheço. Cara, esse cara aqui é muito gente boa, mano. Esse Paulo Mendes aqui também é outro cara que tem história também. É... Na Xbox também. Opa! Abri, conheceu. Conheceu? Abriu? Abriu, abriu, mas eu não conheço ele. Não conheço, mano. Caramba, não conhece ele, mano. Gente boa demais, Paulo Mendes, mano. Tem história com ele, mano. Você é louco, Paulo Mendes. Hoje você tá fazendo live hoje na Twitch, né? Você faz live no Twitch hoje. Então, hoje é que nem... Recentemente, né? Fiz três anos de afiliado aí, como o Arthur também fez. A gente veio praticamente da Mixer, né? Eu... Pra quem viu, mano, eu... Eu, como fazia... Vim... Fazia um trabalho... Quer dizer, pra mim, né? Que eu vim com esse problema de saúde já faz um tempinho já. E escolhi fazer... Streamar, né? No caso, fazer as lives aí. E, mano, eu tentei de várias formas conseguir parceria, né? Com, no caso... Ser afiliado na Mixer na época, né? Tinha que chegar a dois mil seguidores naquela época, né? Complicado. Você chegou a conseguir não, né? Não. Também não, né? É, eu não consegui porque a Mixer ali, você sabe que tinha uma panelinha, né? Tinha. Você sabe como é que é. Você sabe como é que é. Sim, sim. Então, e no final da Mixer, praticamente assim, alguns meses antes de a Mixer fechar, eu consegui bater a meta de dois mil seguidores, né? Bati a meta lá de dois mil seguidores. Então, foi por isso que acabou o Mixer, então. Você bateu a meta de dois mil seguidores. Eu tava no diretor da Mixer, lá na BGS, lá pra trocar ideia com ele. Tava com o Hayashi lá, né? Do lado lá, né? Tava ele e o Hayashi. Oi? Isso, mano. Tava os dois lá e também tava o Batera também. Tava junto também, né? O tipo é um vale o prato que come. Então, aí eu conversei com ele. Falei, pô, mano, cheguei a dois mil agora e tal, né? Mano, a gente não tá dando parceria pra ninguém mais, mano. Então, o cara já sabia que a Mixer ia fechar, então, praticamente, né? Mas por que você acha que a Mixer fechou assim, Zé? O que você acha que fechou por quê? A Mixer fechou por causa do brasileiro, dos streamers que tinham arrogância, né, mano? De querer ganhar muito dinheiro, né? Com os Sparks lá e tal, né, mano? Os caras criaram muito a conta pra ganhar Sparks lá, contas fake, ghost e tal, essas coisas assim. E os caras ganharam, tipo assim, eu falo porque eu ouvi muito, né, mano? E, tipo assim, os caras ganhavam muito Spark, né, mano? Os caras ganhavam, era dinheiro por semana, tipo, batia a meta por semanal, né? E chegavam no mês, mano, você é louco. Os caras eram 16 mil a 20 mil reais por mês ali, mano, você é louco. Acho que dessa época aí. E a Mixer foi vendo... A Mixer não, a Microsoft foi vendo isso aí, né, que eu... É, dos espertos, né, mano? Porque se for analisar, os streamers na... Nos Estados Unidos e outros países, acho que não fazia isso, né, mano? Só o brasileiro mesmo que... Então, não duvido, não duvido. É, mano, brasileiro que... Falar a verdade, mano, quem afundou a Mixer mesmo foi os streamers brasileiros, mano. Pra ser sincero, entendeu? Então, eu, tipo assim, não vou julgar essas pessoas que fizeram isso e tal, porque os caras... É, quem sou eu pra julgar, entendeu? Eu não... Eu tinha minha conta primária na Mixer e tinha a conta do meu sobrinho, que às vezes eu ficava com o meu chat e tal ali, né? Com ele e assistia também, né? Um oferecimento bots. Três letras ganhou. Justamente, mano. É só o charcarada, três letras. É isso mesmo, ó. O que eu ofereci era justamente. Eram as contas, eram os bots, né, mano, que ficavam ali. Você via, entrava numa live lá, tinha 200, 300 pessoas lá e a maioria era bot. É, era foda. Era bot, você não viu uma pessoa. Eu me lembro que às vezes você ia no... Você lembra que tinha o Channel One, né? Ele ficava dando da rádio cinco minutos pra cada um. E se eu deixava o Channel One, você chegava lá, tinha, por exemplo, Diego 1, Diego 2, Diego 3, Diego 4, até o 20. Depois tinha Diego Zoeiro, Diego Migural, Diego Goku, e eram vários os mesmos nomes, só mudava o último ali, né? Eu me lembro que era assim, né? É, então, na época da Mixer, mano, tinha uma coisa que, quando você tava jogando PUBG, no caso, assim, você tava chegando no finalzinho da safe e tal, assim, que tinha praticamente faltando poucas pessoas pra matarem e tal, né, mano? Aí, cara, deu um branco, eu esqueci agora como que fala o nome, mano, que os caras mandavam vir, aí a Mixer mandava... Ah, tinha, tinha o nome, eu me lembro como é que era, tinha de PUBG, tinha de Apex, e tinha mais outro, que era... Isso, tinha até de Fortnite também. Fortnite. Isso. Ah, eu me lembro, eu me lembro que tinha isso, aí quando você tava pra ganhar. Isso. Quando você tava pra ganhar. Era o Hype Zone. Hype Zone, isso. Hype Zone. Eu ia pegar aqui a camisa agora, aqui, Hype Zone, mano. Hype Zone. Hype Zone. Muita gente apareceu na Hype Zone, mano. Cara, era da hora. Aí você chegava assim, você tava lá, tal, assim, e ainda fazia live ainda no console. Nessa época ainda, mano, né? Chegava a Hype Zone lá com mais de 200, 300 pessoas, às vezes assim, caraca, mano. E a maioria ali que tava ali eram poucas, né? Mas eram bots que ficavam farmando. Hype Zone era muito bom, cara. Hype Zone, cara, era Hype Zone. Hype Zone. E aí era... Era da hora. Daí era... Você tá na Twitch agora que você falou, e eu queria saber o Pneu Sul, assim, como é que você vê essas novas redes que estão surgindo agora. Tem a TVD Live, que teve um Hypezinho, tem a Trovo, que deu uma crescida, e agora a nova é a Kiki. O pessoal tá começando a... Eu queria saber como é que você vê essas novas plataformas, assim. Ou não tem como bater com a Twitch? Eu, assim, eu acho difícil os caras bater com a Twitch, mas apesar que os caras tão fazendo um negócio pro streamer praticamente ganhar um dinheiro legal ali e tal, mas o problema tá sendo difícil de tirar o telespectador da Twitch pra levar pra lá, né? As outras plataformas, entendeu? Mas eu acho que lá tem muito bot também. Lá tem muito bot, tem alguns amigos nossos que tão fazendo transmissão lá também, que eu vejo. Eu praticamente vejo algumas lives... Quando eu ligo o PC aqui, porque o aplicativo tá uma bosta, eu não consigo entrar lá na live do pessoal. Na hora que eu vou digitar lá no celular lá e começa a travar tudo lá, aí não dá. Mas, assim, eu acho que cada um tem a sua cabeça, né, mano? Eu, como vocês já viram aí, ó, eu tô na Twitch há muito tempo aí, né? Teve a oportunidade de mudar pra Geek, né? Geek, né? Geek, Geek. Isso, teve o pessoal falando, ó, por que você não faz live lá e tal? Eu já tava com o PCzinho, eu falei, mano, não vou, mano. Meu negócio é na Twitch, cara. Depois das portas da Mixer ter fechado, pra mim... Eu lembro até hoje, como eu comentei com você, meu primeiro dia, quando eu saí da Mixer, que eu já tava... Entrei na Twitch, que eu comecei a fazer, fiz a minha live, acho que pré-estreia, no caso, né, na Twitch. Eu fiz uma live jogando a campanha do Mortal Kombat 11 e, cara, eu lembro até hoje, veio muita gente, Ranieri, veio muita gente pra aquela... naquela live lá. Naquele mesmo dia que eu fiz a live, eu ganhei afiliado, mano, porque eu já tinha batido as metas já, entendeu? Já tinha batido as metas já, no primeiro dia lá. E aí o Arthur também, que já vinha fazendo as lives, começou a fazer live na Mixer, viu que a Mixer também tava com problema nessa época aí, e já começou a streamar na Twitch, né, mano? E aí foi... É, deu quase 50 pessoas na minha live lá, naquele dia lá, pô. Foi, pô. Foi de estreia, pô. Foi da hora, mano, aquela live lá. Aí eu me emocionei pra caramba, mano. Eu me emocionei. Lembro até hoje, ainda no... Fazendo live pelo Xbox ainda, nessa época, minha facecam. Bem no meinho, eu acho que tava a facecam lá, né? Tava um quadradinho ali, né? Quadradinho que nem tá aqui. E... Ó, tamo entre saírem, tô vendo aqui pela tela aqui, que alguém entrou e saiu aqui, ó. Ficou com vergonha e voltou. É. E... Ó, o Edson também tava lá, né, Edson? Tava lá, tava Amanda, tava muita gente, mano. Que a Amanda também... Amanda, pra quem não conhece, acho que a Amanda... Já até cheguei a comentar com você sobre a Amanda também. Ela tava na BGS lá, Amanda Prince. Isso, que eu te apresentei, a Mandinha, isso. Ela mesma, aquela loira lá. É... E a Amanda também faz live aqui na Twitch também. Ela tava começando a fazer live na Mixer também. E, tipo, ela meio que ficou chateada, porque tava fechando a porta da Mixer lá. Uma plataforma que animou bastante ela a fazer live também, entendeu? Como o Arthur. Mas só que o Arthur, ele é um cara... Tipo assim, se você... Eu não conheço o Arthur pessoalmente, mas eu conheço o Arthur, assim, a gente trocando ideia e tal. A gente sempre trocou ideia em chat e tal. O Arthur é um cara... Um cara frio, mano. Um cara sossegado pra caramba. Aí ele já foi, já falou... Já começou a fazer as lives dele na... Na Twitch também, né? Mano, e foi dessa forma, cara. Ele já praticamente assim... Eu... Eu... Eu principalmente assim... Eu, mano... Pra quem me conhece, sabe que eu dei o sangue, mano. Eu... Fazia live de 8, 10, 12 horas na... Na Mixer, mano. Fazia as lives longas, cara. E era tempo demais de live. Não é a mesma coisa que eu faço na Twitch hoje. Eu nunca cheguei a fazer uma live de 12, 14 horas na Twitch, mano. Por causa dos problemas de saúde. Que piorou bastante, entendeu? Mas na Mixer, cara, eu me entregava. Eu me entregava bastante, entendeu? E a plataforma ajudava, né? Isso, então. E eu tava muito... E naquela época lá, você ia falar pra você... Eu não... Ó, o que eu ganhei... Na Mixer, eu acho que foi... Não sei se foi... 57 reais, mano. Eu acho alguns quebrados. Que foi quando fechou... Que aí a Microsoft ia mandar esse valor... Em dinheiro no PicPay. PicPay não. No Paypal. Paypal. Isso, no Paypal. Não ganhou mais do que eu. Sabe quanto que eu ganhei? Hã? Zero reais. Zero reais? Não, mano. Não ganhei um real, não. Eu ganhei porque, tipo... Teve gente que fez os negócios lá. Naquela época lá... Os Zembers, né? Os Zembers. É, isso. Dos Zembers lá, mano. Isso. Foi o negócio dos Zembers lá. Que eu consegui uma quantia... E o pessoal doou pra mim lá... Dos Zembers lá... E chegou a essa meta pra mim, mano. Aí, fora isso, cara... É... Eu não consegui mais nada lá na Mixer. O máximo que eu ganhei, Arthur... O máximo que eu ganhei foi um e-mail lá. Estamos suspendendo você por sete dias... Pra mostrar a teta ao vivo. Foi o máximo que eu ganhei deles. Caraca. Sério mesmo? Eu vou na live de aniversário lá, pô. É verdade. Na live de aniversário lá, cara. É verdade. Na live de aniversário. Deixa eu ver se eu consigo jogar a foto aqui... Pra vocês verem. Quer ver? Na live de aniversário. Quer ver? Vamos ver se eu consigo jogar aqui. Isso vai aparecer. Eu lembro também. Eu lembrei agora. Pô, eu lembrei. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Não, não é essa aqui. É Noel do Sub. Deixa eu ver se é Noel do Sub. É alguma outra coisa aqui que tem. Eu não vou conseguir colocar. Não vai ter. Mas é... Eu botei a cara de verde... Joguei um bolo na cara... E mostrei a teta. Levei. Mano, eu lembro dessa live, pô. Eu lembrei, pô. Eu lembrei, pô. Era essa aí. Eu nunca... Assim... Eu nunca recebi um e-mail de banimento. Não banimento ou castigo. Essas coisas. Entendeu? Assim... Mas, assim... É que você foi pro aniversário. É uma coisa que... É comemorativa, né, mano? Olha lá. Olha o Danilão lá, ó. A live lendária de aniversário. Então, era aniversário, né, cara? Então... Foi da hora. Esse aí foi foda. Mas, agora, no Twitch, é o jeito que tem que fazer. Vamos para o nosso quadro agora. Um ou outro. Tá preparado, Ozel? Vou te dar duas opções e você tem que escolher uma. Pode falar, hein? Preparado? Preparado. Ozel, agora, no um ou outro. Vamos lá, Ozel. O que você prefere, Ozel? Jogar mil horas de um jogo ou jogar mil jogos de uma hora? Cara, é difícil você fazer isso, hein, mano? Essa pergunta aí, cara. É, mas tá mais fácil você jogar mil jogos aí. Porque você põe um jogo e coloca outro. Mais mil horas de jogo. Apesar que eu joguei mil horas. Eu acho que eu já tenho mais de mil horas no Battlefield 1, cara. Eu acho que... Mais de mil horas no Battlefield? Eu acho que sim, provavelmente, hein, mano? Não sei se tem... Eu acho que deve ter isso, sim, mano. É, mais de mil horas, cara. Porque quando a gente gosta de um jogo aí, ó, no Battlefield 1, mano, eu joguei mais de mil horas, mano. Mais de mil horas. E, tipo assim, era... A gente não... Ó, eu jogando o BF1, cara, a gente não via a hora passar, cara. Era a resenha. Era muita coisa. Era bom demais, mano. Você é louco. Você dava risada demais. Entendeu? E eu jogando... A gente, ó, jogando em live. Às vezes eu tava fazendo live de BF1. A gente finalizava a live e a jogatina continuava, cara. A jogatina ia, tipo... Às vezes eu fechava a live 10, 11 horas, às vezes. E até 2, 3 da manhã, só dando risada, cara. Só dando risada com a galera. Mano, era mó da hora, pô. É, ó. E o PUBG também tem muitas horas também no PUBG, mano. Quando era... O PUBG, eu tava comentando a respeito do PUBG aí, do Felipe, do Arthur, do Coxa. Eu fui o primeiro a comprar o PUBG, mano. O PUBG, eu tenho o Thiago também, o Camper também. Tem muita coisa, tem muita história do PUBG, mano. Você é louco. E eu fiz os caras comprar, mano, o PUBG. Né? Mídia digital. E eu comprei... Esse PUBG eu comprei na Americanas, né? O meu comprei na Americanas. E esse nem disco vem, né? Vem só o código, né? Só vem o código, só. Eu tenho até... É uma caixinha de papelão isso aqui, ó. É uma caixinha de papelão, mano. É uma caixinha não. Igual o Thefts também, cara. É só uma caixinha. Isso. E... Ah, sim, cara. E a gente jogou horas pra caramba. Tanto no... Ó, o Apex também é outro game que eu joguei pra caraca também, mano. O Apex, eu, o Arthur, vixi, o René, o Coxa. O Maikinho, eu acho que não jogou tanto no Apex, não. Mas, mano, a galera aí teve... Teve uma galera que a gente conheceu jogando Apex também. O Fortnite, mano. Eu conheci jogando... A Amanda, eu conheci jogando Fortnite. Foi a... A história da Amanda, cara, foi muito legal. Porque eu conheci ela jogando Fortnite. E, tipo assim, eu entrei jogando e se comunicando. Falando pra ela que eu não sabia tanto jogar, construir essas coisas. E eu tava jogando com ela. E, tipo assim, nessa época ela jogava ela e o esposo dela. Eles revezavam, sabe? E, tipo assim, mano. Eles foram me explicando. Eles, tipo, foram me orientando. Me protegendo, sabe? Me ajudando a fazer as coisas. Da hora, pô. A história da Amanda... Aí, depois a Amanda virou streamer também. Fez live. Tem uma outra Bruninha que hoje tá fazendo aniversário também. Que é uma amiga minha. Que começou a jogar o Apex também. Gente boa pra caramba. E o irmão dela é fifeiro. Jogava pra caramba. E tem muita gente que conhecia jogando por causa dessa jogatina, mano. É... Tem muitas... Eu acho que jogar um jogo é mil horas, mano. Mil horas. É mais jogar um jogo mil horas do que jogar mil jogos, mano. Agora uma pergunta pro teu São Paulo, hein? Se você tivesse que pegar um atacante pro teu time, você pegava o Bruno Henrique do Flamengo ou pegava o Cano do Fluminense? Ah, cara. Eu não pegava nenhum deles, mano. Agora, se o São Paulo contratasse um dos dois aí, cara... Ele não caiu de novo. Ele não caiu de novo na do Cano. Não, tem como não, pô. Tem não. É, pô. Você é louco, mano. No final ele vai cair. Eita, bexiga. Pior que eu só posso cair nessas resenhas, assim, mano. Eu sou meio inocente, né, cara? Mas é... Fui esperto com a pergunta, né, mano? Não é a nossa pergunta. O Arthur já caiu no Cano, já. Já ganhou. O Arthur caiu, né? Sai pra lá, Dudu. Não, nenhum dos dois. Ele foi liso nessa. Ele foi liso nessa. São Paulo o quê? São Paulo... São Paulo... São Paulo... Lerobou? O Tigre? O quê? Não, pô. São Paulo derrubou a Tigre em 2012. Quem que é Tigre? Na Sul-Americana? Como é que eu vou só pôr São Paulo? O que que é Tigre na fila do pão? O que que é Tigre? Na Sul-Americana? É. Mas vamos dando sequência agora um ou outro. Ozel, você curte fazer conquistas ou não? Então, eu sou uma pessoa que curtia muito. Assim, gostava de jogar jogos single play, que nem eu comentei anteriormente. Aí fazia... Jogava muitos jogos single play. Gostava de buscar as conquistas e tal, mas não era uma pessoa que militava os games, entendeu? Mas assim, quando eu comecei a fazer os conteúdos de Xbox e tal, e eu fazia jogos... O que vinha de jogos with gold, essas coisas que eu fui trazendo, esse negócio de conquista, eu gostava. Mas depois que eu comecei a jogar o multiplayer, o FPS, cara, caiu, mano. É, porque esse um ou outro é uma pergunta relacionada à Gamerscore. O que que você prefere? Fazer 1000Gzinho fácil ou fazer 1000G difícil? Mano, depende do game. Que nem, ó, eu gosto de jogos bons, assim, que me façam me divertir, entendeu? Que nem, tem jogos aí que você for analisar, se for pegar um jogo aí, tem jogos que você consegue em 1.000 de Gamerscore em 20 minutos, 30 minutos, né, mano? São jogos indies, é, jogos, né? E, cara, eu prefiro jogar um jogo legal com uma boa história, um single play bem legal, entendeu? E que eu possa me divertir de que eu vou pegar os 1000 de Gamerscore. Aí os 1000 de Gamerscore vai vir no decorrer da gameplay, entendeu? Você gostou da campanha? Você vai repetir jogando de outro nível, nível no caso, e fazendo pra buscar, entendeu? Mas, assim, já teve uma época quando, na época do 360, na época do 360 eu gostava bastante de conquista, assim, mano. Aí eu falei, ah, vou tentar chegar assim, tanto mais... Tá com quanto game mais score agora? Meu, ainda bem que eu mudei, né, mano? Tava com 66.000 e alguns quebrados, mano. Acho que agora tá com 67.000 agora. Era, foi muito... Ah, é pouco, porque... Tá bom, tá bom, pô. Não, que é pouco. Tá bom, se o cara não é focado em ter 67.000, pô. Ainda mais jogando jogo grande, que nem que você fala que joga jogos, assim, Battlefield, essas coisas. Então, e assim, tem muitos jogos que já era pra eu ter terminado de jogar, que nem eu comentei pra você aí, no off, mano, um jogo que eu comprei, um jogo que eu comprei até hoje e não joguei, e provavelmente não vou jogar, só se eu mudar, sair do Series S e ir pro Series X, né? Mano, o jogo eu tive a oportunidade de jogar e não joguei, cara. Ó, Cyberpunk. Cyberpunk. Dizem que agora ele tá bom, né? Tá, tá bem otimizado. O Hugo é um cara que pode falar muito bem desse jogo aqui, cara. Pode ver, ó. Tá lacrado, ó. Lacradinho, ó. Ó, bonito. É, ó. E vai continuar lacrado, né? Porque você tem o Series S, né? Pelo jeito, é. É do S, que é digital, né? Vai continuar lacrado. É. Um jogo, um outro jogo que eu conheci na época do 360, que eu não fui com a mecânica do jogo, com o gráfico, com essas coisas. Mas, que quando chegou no Xbox One, que eu peguei emprestado com o Mariano pra jogar e pra testar, foi o Gears, cara. Não dava nada pra esse jogo, mano. Não dava nada pra esse jogo. E eu gosto muito de Gears, cara. Gears 1, 2. Ô, depois que eu joguei isso aqui, o Gears 2, o gráfico já tava melhor. A jogabilidade tava melhor. Agora, já o Gears 1, mano, você é louco. A jogabilidade era horrível, mano. Você é louco. É, é o primeiro, né? Você achou que eu jogava o 3? O 3, pra mim, é o melhor. Joguei o 3 também. Muito louco. O 3. A gente, eu joguei, depois que eu joguei no Manfet, eu joguei Multiplay também, pô. Joguei modo Co-op no 3 também, pô. Foi da hora, pô. Mas, você volta dentro de sequência um ou outro. Agora, eu quero saber. O que que... Você tem que escolher um ou outro, tá? Vou te dar duas opções, você escolhe um ou outro. O que que você prefere? Nunca mais jogar futebol ou nunca mais ver o jogo de São Paulo? Cara. Tem que escolher um. Mano, do jeito que eu... É, apelou, mano. É, apelou. Agora é agora, é pra agora, é... Ah, mano, eu vou ser sincero pra você, mano. Isso aqui é minha paixão, mano. O São Paulo ou o E-Futebol? Não, minha paixão. São Paulo, mano. Você é louco. E-Futebol... Se eu não jogar E-Futebol, eu posso estar jogando outro jogo, entendeu? Eu não vou deixar de ser game. Mas jamais deixar de ser São Paulino, cara. Você é louco. Você é louco. Isso aqui é minha paixão. Ah, então. Então tá bom. O que que foi mais vergonhoso, Zé? O que que foi mais vergonhoso? Bater no safety car ou levar 6x1 do Corinthians reserva? Não, não. Acho que... O safety car é uma coisa gamer, né, cara? É uma coisa que foi resenha. Vamos lembrar o resto da vida, né? É, vai lembrar pra caramba. Agora, o que o São Paulo tomou do Corinthians lá, mano, isso aí não é só eu que vi, não, pô. Foi uma torcida, né, mano? Então, eu não tenho que passar vergonha sozinho. Tem várias pessoas, entendeu? 6x1 dos reservas do Corinthians. Foi fora aquela coisa. É, foi. Mas, você é louco, cara. Vergonhoso pra caramba. Agora, isso aqui, ó. A brincadeira lá da resenha, né, é da hora, pô. Tem vídeo até umas horas. Tá no Instagram, isso ainda, né, mano? No safety car. Tem tudo, mano, guardado. Tá guardado lá, mano. Se quiser ver, tá lá no meu Instagram. Humorismo, né? Humor. Interterimento, né? Interterimento, pô. Sim, com certeza, pô. Passar na BGS, você vai falar, pô, lá o cara que bateu no safety car lá. Pô, você é louco, mano. Na BGS tem muita história, né? Não, Diego, você é louco. Na BGS é um lugar que, tipo assim, não sei se eu vou estar esse ano presente. Pretendo estar, né? Que nem eu tava conversando recentemente. Conversei sobre o Paulo Mendes também. Eu estive presente na BGS de 2018. Eu fui todos os dias. Graças a quem? É o Paulo Mendes, cara. O Paulo Mendes é um cara que tinha comprado o pacote dele e tal, também lá. E, mano, e aí não deu pra ele vir. E ele deu pra mim o pacote, mano, de todos os dias, cara. Passaporte. Pra mim na BGS. Passaporte, mano. Direto, mano. Da hora, mano. E em 2019, que a gente se conheceu em 2019, né? Uhum. Cara, ó, eu fui como imprensa. Não imprensa, eu fui como... Cara, eu acho que fui como imprensa. O imprensa, aquelas coisas que tem, né? Não, isso. Eu ganhei pra ele todos os dias também. Mas eu não posso esquecer que quem me ajudou a estar indo nessa BGS de 2019 aí foi o Encontro, que é o Eder. Você conhece ele, né? Eder? Qual Eder? É, o Encontro. Eu não conheço. É o Eder, que é o Encontro, né? Que ele faz live na Twitch também. E o Edson, que é o Família, né? Os dois, cara. O da Família Gamer? Família Gamer. Por exemplo, é o Barone que me falou dele. O Barone. É, o Barone. Isso. O Barone eu conheci no ano passado também, né, mano? Que a gente falou... O Anão, né? É, o Anão. O Barone não dava... Você é louco. Eu pensava que ele era bem mais alto quanto o Barone. Mas o Barone, você é louco, mano. É. E, então, eles me ajudaram a estar indo nesse evento também. Praticamente eu fui todos os dias também. Cara, é top demais. E, assim, teve também o Cris, mano. Que trabalhou com a Xbox também. O Cris Eba? É, o Cris Eba. Outro cara que me ofereceu o passaporte também. Só que eu já tinha já, né? Então, aí eu levei até o Rian também, né? Falei, tu posso mandar pro sobrinho? Foi, pô. Os caras sempre queriam estar ali me vendo ali, mano. Estar junto. Era top demais, mano. Você é louco, mano. Na primeira BGS que eu fui, não sei se você lembra. Que foi em 2016 que eu fui. Foi onde eu conheci. Não conhecia praticamente ninguém na BGS. É... Acabei conhecendo o comodante Eduardo. Sabe quem é o Eduardo? Não. Trabalhando nos nerds. Não, mas nerd conheço. Junto com o Cris, pô. É, o Junto que trabalha junto com o Cris, pô. Não conheço. É o Eduardo. Aquele senhorzinho de barbudinho branca lá, pô. Barbinha branca. Não conheço. Mano, a primeira vez que eu vi... Foi na BGS. Assim, eu tinha conhecido o Rafael. A esposa dele na fila. Foi, tipo assim... A Xbox tinha feito uma campanha, né? De doação. Se você doasse sangue... Sim, mesmo. Você... Você lembra dessa campanha? Lembro, né? Aí você ganhava um dia pra ir na BGS. Essa foi a minha primeira vez que eu fui na BGS. E assim... Eu conheci a Thaís Matsufuji. Conheci o Nelson. Conheci o Bruno Arruda. Conheci o Max. E tal. Assim, tudo ali através desse dia, entendeu? E tipo, eu me apaixonei pra caramba. A Thaís, mano. Super simpática. A gente boa demais. Me deu uma atenção. E... Cara, aí quando chegou na BGS nesse dia... Conheci a Mixer no... Conheci a Mixer com o Barone e família. Ah, o Edson comentando aqui no WhatsApp aqui. É verdade, Edson. Foi isso mesmo. É que o Edson também fazia live também. O Edson de casa. E cara... Aí eu lembro que eu fui nessa BGS. Tipo assim, o pessoal vai pra BGS. Pra quê? Pra ver o que tem de jogos. De lançamento e tal. Essas coisas. O que vai vir de novidade na... No universo game, né cara. E eu fui pra... Tipo, pra ver como que era o evento e tal. E fui no stand. Mano, e eu... E eu vi naquelas entrevistas, cara. Naquela sala de vidro, né. Eu vi o comandante... Sim, sim. É, o comandante Eduardo. Muita gente passando por ali. Que passaram... É, que eu passei a conhecê-los também. Entendeu? Porque através dessa BGS. E através do grupo do Xbox. Que era do família... Do família, não. Do Felipe Rama. Dos outros ali. A gente foi fazendo muita amizade, cara. E através da Mixer também, né. Que foi outro ponto. Que a gente começou a fazer amigos. Entendeu? Que nem eu conheci o Reinaldo. O Revargas. Você conhece ele também, né. É... Tem o Rafael. Que foi um dos maiores Gamescore do Brasil. Também. Tem isso. Tem a Olá Cristal. Você conhece ela? Que também já foi uma das maiores Gamescore do Brasil também. Não conheço. Não conheceu não, né. E agora... E... Cara, eu conheci muita gente através disso. Entendeu? Por causa da... Do... Do... Da BGS. É um time que me proporcionou... A BGS é boa por causa disso. Porque você pode encontrar aquelas pessoas que virtualmente estão jogando com você. Que você assiste lá. E lá você ainda tem um ponto de conta que você vê todo mundo. Isso é que é o da hora, né. Eu acho que às vezes é mais importante do que ver jogo. Do que ver essas coisas. É aquela resenha, né. Resenha. Resenha. Toda vez, ó. Que você me encontrou... É... Na primeira BGS. Não na do ano passado. Que nós encontramos, né. 2019. Poderia... Tipo assim. Eu andava. Tem o Red Jr. Que é também o Edson. É que ele tá mandando mensagem pelo WhatsApp. Aparece aqui na minha tela. E o que acontece, ó. Né. Muitas pessoas falam assim. Iam pra BGS. Além de ver os jogos. Pra pegar brinde. Né. Que nem você comentou. Eu ia pegar os Baduk e tal. Os Bandeco, no caso. Lá, tal. Cara. Eu ia. Todas as BGS que eu fui. Fui mais pra rever os amigos, cara. Sim. É... E quando foi... Teve o stand da Mixer. Você tava lá também nessa BGS, né. Também, né. Em 2019. Mano. Foi. E nessa época tinha... Muita gente que era parceira lá também. Que tem o Ed. Tem o Ranieri. Tem muita gente, mano. Que era parceiro lá. E eu acabei conhecendo essas pessoas. Graças a BGS também. Os caras faziam... Os streamers. Faziam os trabalhos deles no YouTube e tal. Essas coisas na... E as lives. E a gente acabou conhecendo essas pessoas lá, entendeu. Se eu for falar aqui. São vários nomes. Que tem... Que tem um nome aqui que eu tô tentando lembrar. Que eu não tô conseguindo lembrar, mano. Que é o... Que ele chegou a fazer até conteúdo pro... Pro... Pro Xbox também, mano. Agora deu um branco. O BGS que não é lá? Isso também. É... Agora deu um branco, mano. Vou lembrar. Minha primeira interação da live foi na live do Red. É o Red, né, mano. O Red Junior. Não conheci. É, eu conheci também. Gente boa pra caramba também. Cara, aquele senhorzinho... A BGS é bom por causa disso mesmo. Fazer... Fazer uma... Como é que a gente fala às vezes? Fazer uma social ali, né. Conhecer as pessoas. Ter contato com outros streamers. É da hora isso. E vocês, ó. Você e a galera chegava... Depois do evento da BGS. Que vocês estavam ali no hotel. Alguma casa de pessoas que estavam próximo ao evento ali. Ia pra bar. Ia pra pizzaria. Ia pra outro lugar. Já eu não tinha essa oportunidade, mano. De estar participando com vocês, né. Porque eu moro longe pra caramba, né, mano. Há duas horas pra vir embora. E a BGS e todos os eventos. Você dava oito horas da noite e já tava fechando a porta. Não, mas na frente da BGS, lá na Espada Santa e Norte. Agora na última lá. Todos os dias nós saímos pra frente lá. Ia no shopping e ia beber esse shopping. Ficava até dez, onze horas da noite lá bebendo. Eu imagino. E já eu não podia fazer isso. Porque eu moro longe. Porque mesmo saindo desse horário. Sei, tipo, nove e pouco da noite eu ia de lá. Chegava em casa e era meia noite. E é cansativo também, né. Você fica todo em pé também, coisa. Pô, eu, nas BGS que eu fui, não na última agora, né. Do ano passado que eu fui. Eu cheguei um pouquinho tarde, que eu fui com meu primo Giovanni lá. Cheguei era quatro horas da tarde. Saí de lá oito horas da noite. Oito e pouco da noite, né. Porque por causa dos meus problemas de saúde. Pra quem não sabe, eu tô com neuropatia. É um problema no nervo. Onde que faz as pernas, os pés incharem. E eu já não tava nem aguentando. Eu vi o Diegão lá, vi uma galera, vi o... Também não tem como não me ver, né. Um gordo de, porra, cento e tantos quilos. Como é que não vai ver também, né. É uma da hora, porra, de se encontrar. E assim, eu andei bem pouco na BGS, na última BGS. Porque eu tava com o meu primo, né. Meu primo tava querendo ver mais os stands de jogos de corrida, de Fórmula 1. Essas coisas assim, né. Mas aí... E eu acabei não andando que nem eu andava. Depois eu encontrei a Amanda e tal. E eu queria ter andado bastante, entendeu. E fez falta. Você não achou que fez falta a Xbox BR estar com o stand lá? Que faltou um ponto de encontro pro pessoal lá. Fez muita falta. É que se eu falar pra você, se tivesse o stand da Xbox lá. Porque teve o stand da Twitch lá, né. Teve, teve. Teve o stand da Twitch lá. Só que quando eu chegava lá, tava vazio. Não tinha muita gente lá. Só tinha... E como eu cheguei tarde, né, mano? É que também... É que aquela coisa, né. Stand da Twitch ali, você vai ter gente de tudo quanto é tipo. De várias. Gente de Playstation, gente... É, cabelo coloridinho. Ali da Xbox não. Ali da Xbox você vai ver a turma do Xbox. Você não vai ver. Ali é um pessoal mais centrado, mais chegado. Às vezes você vai numa stand diferente lá. Você vai ver turma de Playstation da rede que você nem sabe que existe. É verdade. Ó, eu lembro na BGS de 2019, quando tinha um stand tanto do Xbox quanto do Playstation lá, que eram dois stands, um dos dois maiores stands, né, no caso do evento lá. O da Xbox era um pouquinho maior. Cara, eu, assim, eu conheci o Fabrício dentro do stand da Playstation, né. Que ele tava junto com o Gegê. Lembra do Gegê? Qual é o Fabrício? O Fabrício é o que é cadeirante. Ah, tá. Fabrício, tá. Eu conheci ele na última BGS ano passado. Então, eu conheci ela na anterior, cara. E, tipo, eu conheci como... Eles faziam parte da academia Xbox, né. Então, o outro senhor que eu tô tentando lembrar, mano, fazia parte da academia Xbox também, mano. Não esqueci o nome dele agora também. Da academia Xbox? É, então. Mas como que ele é fisicamente, assim, mano? Porque da academia que você faz a ser mais... Mano, ele mora aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, mano. Deu um branco agora. Mano, ele tem dois filhos, um casal de filhos, né. E... Mas como que ele é fisicamente, assim? Como que ele é? Ele usa óculos, barbinha branca e... Os óculos também é branco? É. Cara, deu um branco. Eu esqueci o nome dele agora, mano. Os óculos cabelos. Ó, galera, eu tô ficando caduco, tá? Por causa do... É muito problema, né. Então, a gente tá assistindo muito São Paulo. São Paulo tá te deixando doido, assim. Também, né, mano. É muita... Além de dar as range no eFootball, né. Tem jogo de São Paulo também. Hoje, São Paulo... Perdeu. Ó, eu vi até a hora que o São Paulo tava perdendo de 2x0. E você que falou pra mim que o São Paulo fez o... É, foi 2x1. Porque... Mano, depois que tomou o segundo gol lá, falei, vou arrumar minhas coisas aqui pra ir pro boteco lá, mano. Pra ir pro boteco. Aí eu... Nem vi o gol de São Paulo, mano. Não sei se você tá ligado que eu faço uns conteúdos também. De agora no... Tanto no Quai e no TikTok falando sobre São Paulo, né. Eu vi uma narração sua esses tempos atrás. Eu acho que foi São Paulo e Inter que você narrou um golaço. Acho que do Pablo mais, sei lá. Ele fez um golaço lá você narrando. Narrou muito bem. Ô, valeu. Então... Tem vários vídeos. Tem alguns vídeos no Instagram também que eu publiquei fazendo algumas narrativas também. E eu acho da hora, cara, narrar. Mas assim, eu acho que como é uma coisa que eu posso estar fazendo editando e tal, assim... A maioria das vezes eu faço só de primeira mesmo. Mas pra narrar um jogo de tipo 45 minutos, um exemplo. Se fosse pegar um jogo tipo do São Paulo e começar a narrar e... Eu até assisto normal, vou acertar o nome dos jogadores. Mas eu não vou ter uma experiência. Tipo assim, pô... Tipo, é diferente, cara. Agora se fazer um vídeo curto assim, é da hora, mano. Tipo, que nem eu faço de um minuto assim. Eu já consigo ter o raciocínio. Mas agora... Pra isso tem que estudar, né, mano. Pra manter bastante tempo é difícil, né. É muito difícil, mano. Mas é da hora, cara. Eu acho da hora. E... É assim. Que nem o pessoal faz assim. Ah, você joga e futebol, pode estar jogando e futebol e tá narrando o jogo. Não é a mesma coisa, não. O raciocínio, não, pô. É, não, mano. É que você não pode deixar cair, né. Você vai ficar narrando 45 minutos. Você tem que manter uma cadência, uma coisa certinha. Sim, sim. Pra não deixar murchar o negócio. Sim, sim. Porque não dá. Imagina narrar que nem aqueles caras de rádio. Imagina aquele ritmo frenético. Olha lá. Fica 90 minutos naquele ritmo frenético de rádio. Pô, que larga. Mano, tem que ser muito bom. Todo mundo fala, assim, que o narrador radialista traz mais emoção. Mas, assim, pra quem você for analisar hoje, a Jovem Pan, esses caras que narram pelas rádios aí, que estão lá no YouTube, você vê que os caras passam o lance, os caras estão ali. Os caras estão pensando. É diferente da televisão, cara. A televisão, o lance é rápido. O cara já vai falando o que está acontecendo. No rádio, o lance já aconteceu e o cara está driblando e falando ali ainda. Entendeu? Do lance. Só quando é rápido. Ela tocou pra falando. Só pra, 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 pra. Pra lançar também, galera, é gol. Entendeu? E dá tempo de fazer. Igual já na televisão, cara. É a coisa que você vai vendo ali e vai falando. E você tem que estar bem ciente, prestar bem atenção, entendeu? Você pode ver que o narrador hoje, que narra na televisão, ele não... Geralmente, ele não está assistindo. Ele está no estádio, mas não está assistindo o jogo lá, olhando lá. Ele está olhando no monitor. Entendeu? Ele está olhando no monitor, mano. É diferente, cara. É do radialista. Ele olha o monitor, tal. E já diferente do radialista que hoje usa a televisão também lá. Mas ele já tem um tempo de improvisar alguma coisa que ele possa falar, entendeu? A única coisa que eu acho do lado do narrador é que às vezes ele fala... Vai, sei lá, vai com a galera e chuta a bola, passa a raça. Mano, a trave. Você olha na TV, a bola quase foi na lateral. Mas aí tem que dar aquela emoção no jogo, né? Tem que dar aquela emoção. É que nem o Arthur comentou. Ele falou que não ia prestar por causa da dicção dele. Eu tenho uma dicção ruim também, Arthur. Minha dicção não é muito boa também, mano. Mas a gente tenta, né, mano? Mas estamos no... Pode falar? Desculpa cortar, desculpa. Assim, quando você tá na parte da emoção, assim, tal. Que nem, ó, eu tô jogando no e-futebol. Às vezes eu tento criar o que eu vou fazer na jogada ali e já tentar falar, né? Mas é difícil. Não é uma coisa planejada. É a mesma coisa do radialista, do cara que faz a transmissão na televisão. O radialista, ele já tem um pouquinho, assim, de... Como se diz, eu posso falar, um tempo de pensar e fazer, entendeu? Já o narrador na televisão, não. Você pode ver que nem o Cleve Machado já errou muitas vezes, mano, na nação dele. O narrador da rádio, se ele errar alguma coisa no nome do jogador, errar alguma coisa de lance, ninguém vai saber, é rádio. Agora na TV o cara tá vendo. O cara tá vendo ali o negócio. Se ele errar, todo mundo vê que tá... Por isso que dá tempo do radialista. E, tipo assim, é que nem muitas pessoas falam. Ouvir um jogo no rádio é mais da hora do que na televisão. Mas é mais emocionante. Porque os caras trazem essa emoção, né? Eles trazem. Agora já na televisão tem uma certa emoção, que nem você poderia ver tanto o Galvão Boendo narrando futebol, como o Fórmula 1 e tal. Apesar que na Fórmula 1 o Galvão Boendo fazendo narrativa, era mais você trocando, conversando com o comentarista, né? Hoje já no futebol, na televisão, é mais narração. E quando vem o comentarista, é dependendo se o lance parar assim, tiver no meio, a bola tiver no meio de campo, tá com a bola no lateral, que os comentaristas têm espaço. Sim. Porque o jogo todo é praticamente do narrador, né, mano? Agora já no rádio não. Uma vez eu já pensei em fazer narração assim, mas eu não, narrando porque eu não sei narrar. Mas eu de comentarista, de jogos do Grêmio. Claro que não com imagem, porque não tem como. Tipo uma web rádio, hoje é muito famoso essas web rádios. Só que eu queria fazer zoeira, entendeu? Com piadas, entendeu? Fazer uma narração de piadas, entendeu? Tipo o Rock Goal, você lembra o Rock Goal? Sim, lembro, pô. O Rock Goal, pô, eu achava sensacional o Rock Goal. De vez que eu assisto. Porra, na MTV sensacional. Você é louco, mano. Fazer uma narração de futebol, assim, fazer piadas, entendeu? Zoar o cara. Que nem teve o Bola e o Caioca lá narrando o Paulista, você lembra? Sim, sim, sim. Lá vai o Carioca, o Edenilson chuta bem, ele chuta a bola longe, o Bola se mata de rir. Já começa a rir do Carioca. Eu adoraria fazer isso aí, cara. Adoraria. Pô, você não viu o Bola... Tem o cara que trabalha no programa do The Noite lá, o... Cara, não sei se você não me liga agora. Igor Guimarães? É. Ele faz narração, pô. Faz? Eu sabia. Da... Ah, não, o Diguinho Coruja, o Diguinho Coruja. É o Diguinho, pô. Ele faz as narrações dele, ele faz no... Acho que, não sei se é no TikTok ou no Kawaii, mas pela Libertadores e Sul-Americana. Não, ele fez pelo YouTube do SBT o jogo do Corinthians agora, esses dias. Então, então, pelo SBT, então, ele faz também pelo SBT, entendeu? Mas é TikTok, é o Kawaii pelo SBT, entendeu? Ele faz. Da hora. Eu assisti o primeiro jogo, a primeira vez que ele narrou, mano, nossa, mano, os caras alopraram ele, mano. Isso que é da hora. Isso é da hora, pô. É mó resenha, cara. Foi da hora, pô. Foi da hora. Mas nós estamos no um ou outro ainda. Agora queremos saber a opinião do Ozeal. É o seguinte, quem que bate mais nos amiguinhos no Fórmula 1? DMX Arthur ou Indominus Nerd? Quem que bate mais? Mano, o Arthur é próprio. O Arthur dificilmente era... Ele caçava alguém pra bater, porque ele era a pessoa a ser caçada, né? Então, no caso, seria o Dodô, né, mano? O Dodô era só passando a asa e tentando fazer os outros rodados, né? É, cê é louco. O Dominus já me rodou, já fez uma par de coisas. Cê é louco, mano. Dodo. Agora o Arthur, mano. O Arthur, ele não caçava ninguém, não, mano. Agora o Arthur não poderia ficar em terceiro, quarto, que ele ficava bravo. Mas o Arthur era caçado. Era difícil você ver o Arthur atrás de alguém, mano. Só se alguém rodasse ele mesmo, entendeu? Ah, ele era vicente, mas tem uma pista lá que ele era vicedinha. Era difícil buscar ele. É, cê é louco. O Arthur joga demais, Arthur, mano. É que o Arthur, cara, se você for analisar, o Arthur é um cara que... É... Não é um cara que... Hoje ele busca, ele joga, tá com mais de 100 mil de game score e tal. Mas se você for analisar, você dá um Forza Motorsport pra ele, que nem o 5, o 4, os anteriores, os 6 aí. Aí, mano, se você for analisar, o Arthur praticamente miletou todos, mano. Ah, o Arthur passou assim, criou vergonha na cara depois que veio aqui, né, Arthur? Criou vergonha na cara, você veio aqui, tá com um pouco de game score, criou vergonha na cara agora, né? Ah, finalmente, hein? É, pô, cê é louco. É que nem o Beifong também, o Beifong hoje ele pensa e fala em miletar, mano. Gosto de game score também. Apesar que o Hugo, ele é rico, né, mano? E além de ser rico, ele busca muitos pontos do Rewards também, né, mano? Cê é louco. As farmacontas do Rewards pra comprar sofá no Americano. É, oxê, comprou o Arthur, o Arthur, o Hugo, comprou, acho que vai comprar um Series X pra fazer um sorteio com os Rewards aí, mano. 85 contas diferentes, aí, cê é louco, mano. Pô, é mais de anos pra apontar, né, quase 500 mil, 500 não, né? Acho que é 2 mil, 2 mil pontos, né, pra chegar a mil reais, né, no caso, sei lá. Eu não sei, eu sei que, parece que a cada 24 mil pontos é 100 reais. 100 reais, né? 24 mil pontos é 100 reais, mas é, acho que agora tem só Casas do Bahia, não tem mais Americano. É, você acredita que eu nunca cumpri nada, é, assim, só os jogos, né, dentro do Xbox mesmo, que nem eu tava, eu, quando eu tô com os pontos do Rewards aí, eu pego moedas no EFootball, ou pego também pra comprar alguma coisa no Fortnite também. Mas, mano, jogo, comprei alguns jogos baratinho também, 30, 20, consegui comprar, mas jogo caro, nunca consegui comprar não, mano. O Rewards não, mano. O Benfong falou, o Diego não vai acreditar, pô, mas, pô, o Benfong, já teve gente que veio aqui no podcast mesmo, no Boteco, que ele já falou que já comprou sofá, comprou um monte de coisa, comprou um monte de coisa com Rewards, que tinha mais de 45 contas, que foi embora, todo dia entrava pra fazer as Rewards lá. Não vou dizer o nome dele, claro, mas mandar um abraço pro Neil, grande Reward, tamo junto, Neil. Esse foi um ou outro com o Zé, ele passou brilhantemente pelo um ou outro. Já tô chegando no finalzinho aqui, vou fazer as últimas perguntinhas, Zé. Eu queria que você indicasse, por exemplo, três jogos que você mais jogou, assim, que você fala, pô, sem esses três jogos aqui, eu não vivo. Cara, jogos que eu gosto pra caramba, que, ó, que é o EFootball, né, mano, é um jogo que eu jogo bastante aí. Tem, é, jogos single play, que eu sou fã pra caramba, mas, meu, dois jogos que eu não terminei no, no, no One S, né, no caso, que seria o, o Resident Evil 2, o remake. O, 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 o 8 também, que o Tio me deu de presente, até hoje eu não terminei, que é o Resident Evil, eu indico pra caramba, né. Tem o True Viden, que, cara, eu gosto demais. Mano, se eu for falar, assim, jogos single play, agora multiplayer, agora no caso, mano, é, o BF2042 eu não joguei muito, joguei a beta, mas não joguei. O Arthur me chama direto, mas, galera, é, vocês que estão no chat aí, que acompanham as lives aí, sabem que eu tô, há um tempo, assim, ausente nas lives e tal, é por causa desse problema que eu tô tendo de saúde, entendeu. Ele tá afetando alguns problemas, tipo, nas minhas pernas e tal, com sensibilidade e tal, e o meu ouvido, cara. No começo o pessoal fala assim, ah, esse apito é alguma coisinha simples, mano, mas é uma coisa que é do nervo, e o apito no meu ouvido tá alto. Tô falando com você aqui, graças a Deus, eu tô conseguindo levar e tal, mas eu não consigo fazer, assim, tem dia que eu consigo fazer umas lives, assim, com ele, mas como hoje eu tô com três tipos de apito, abafou aqui, cara, é, eu fico agoniado. Ainda bem, ó, que o Cudi Diego tá sabendo levar aqui, cara, porque, é, senão eu estaria muito agoniado, cara. Ah, você tá bem, pô, tá bom. E apesar que a, 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 esse podcast aqui eu nunca vi, mano, né, de uma esquina saindo pra outra, uma coisa com a outra. Não vi um assunto levando um dos correntes com o outro, mano, cê é louco, eu levei tudo pras esquinas, mano. Ah, mas tá tranquilo, aqui tá em casa, cara. É nóis, cara, mano. E eu queria que cê falasse um jogo que cê odiou, um jogo que cê mais odiou. Cara, um jogo que eu não gostei de jogar... Mano... Um jogo que cê odiou, deu rage, cê, sei lá, qualquer coisa. Fortnite, não é o Fortnite, Fortnite, no começo, que nem eu comentei com você, o Fortnite é um jogo que eu não gostava, mas que eu aprendi a jogar por causa de amigos e, pra quem não sabe, mano, o Fortnite, eu comecei a jogar por causa da, dos meus estresses no, tanto no Battlefield, né, e no Call of Duty também, entendeu? Porque eu tava dando muita rage, né, mano, e tal, e aí que eu fui pro Fortnite, mano, porque, mas mesmo assim, depois eu começava a voltar a jogar Call of Duty e tal, Battlefield, mas foi através desses jogos aí que me fizeram jogar Fortnite, mano, e se não fosse eles, eu não tinha jogado Fortnite não, mano. Porque eu falava mal pra caramba do Fortnite, né, eu falava, hoje, eu tenho o meu code e tal, quem joga Fortnite aí, que puder usar o meu code aí, o Zalcano aí, na loja aí, se for pegar um passe de batalha, se for comprar uma skin, um envelopamento, qualquer item na loja aí, mano, antes de vocês pegarem aí, ó, já coloca lá, ó, o Zalcano lá, e me ajuda, vai tá me ajudando bastante, Caminhos. O Zalcano na loja do Fortnite, hein. Isso, é, pô, e mais assim, pra ser sincero, mano, um jogo que eu não jogo, que eu, mano, é, é, que eu comprei, e pra mim, que era de corrida, tipo Mario Kart, mas foi o do Bob Esponja, mano, mas, cara, é, então, e eu pensava que dá pra jogar multiplayer, né, o que eu comprei, pensava que dá pra jogar, ele não dá pra jogar, mas só o 2 dá, o 2 saiu dele, dá pra jogar, mas, é, quando eu comprei ele, pensava que, aí, é um dos jogos, jogos que você serve pra você, é, é legal jogar, que você vai tá jogando off e tal, mas, é, é, um jogo que eu não gostei, que não tava jogando, dando pra jogar multiplayer, mano. É bom jogar multiplayer, porque você diverte mais, né. Sim, sim. Agora eu quero que você me indique um jogo pra eu jogar, Zalcano. Vou indicar um jogo pra você jogar? É, indico um jogo, ou pra mim, ou que você acha que é legal, que vai ser legal jogar, ou se fosse pra me fuder mesmo também, pode ser. Mano, se fosse pra falar assim, pô, Diogão, é, ou a galera que tá no chat aí, joga aí futebol aí, bora jogar um co-op aí, mano, quando os caras liberarem a Master League aí, liberar o co-op, já liberou o co-op, 3 contra 3 aí, né, que é legal, mas eu tô, tá até difícil pra mim jogar, mano, eu jogo mais off e tal, mas, meu, eu vou sincero pra vocês aí, ó, pra galera aí, o Game Pass tá com um catálogo excelente aí de games aí, tem jogos pra, pra, pra escolher, é adoidado aí, mano, apesar que eu tô sem Game Pass, mano, o país ia fazer desde o final do ano passado e tal. E esse é o caixista? Mas é porque eu sou, é, eu sou, é um caixista desempregado, né, cara. Desempregado, só. É, porque, ô, todo mundo sabe que, pelo tempo que eu tô aí parado aí e tal, meu trabalho é na Twitch, cara, minha Twitch que me ajuda a pagar, ajudava, né, porque eu, difícil fazer minhas coisas agora. comprar minhas coisinhas, pagar minha internet, pagar meu Xbox, que ainda falta pagar ainda, tal, ouça, cara, porque... É, mas vai melhorar, vai, vai melhorar, mano. Ó o Chavinho aí, ó, ó o Chavinho chegando aí, ó. Ó, chegou, tinha que ser o Chaves de novo, não chega aí, né, ó. Toma o Chavinho. Toma o Chavinho. Toma o Chavinho. Toma o Chavinho demais. O, você falou pra eu jogar o E-Football, você tem os 1000G no E-Football? Cara, é, no E-Football, ó, o E-Football 2022, eu lembro que você me detou, o Rafael, o Gemi também me detou, ele também, eu tô com uma conquista lá pra fazer, que é simples, mano, que é neutralizar cinco chutes, sabe, tipo, você tá ali com o zagueiro, o cara, tipo, você tem que chutar, e eu não consigo fazer essa conquista, mano, só essa conquista que eu não consigo fazer. Então, você tá mandando eu jogar o E-Football, sendo que eu tenho os 1000G e você não tem. Eu ia... É, parece que o jogo virou, não é mesmo? É, então, o E-Football, ó, o E-Football, o PES 2021, os outros aí, cara, eu joguei os modos, ó, o PES, o PES 20, deixa eu ver, acho que foi o PES 20, que eu comecei a jogar o Co-op, né, o Co-op não, o MyClub, eu comecei a jogar, foi o PES 2019, eu joguei um pouquinho o MyClub e tal, mas não era tão fã, porque tinha muita gente, era muito lagado por causa da internet e tal, mas eu comecei a jogar o 20, o 21, joguei muito o MyClub, tanto em live e tal. Já o, quando foi lançado em fase beta o E-Football 2022, mano, que foi, tipo, a piada, né, que o pessoal zoou pra caramba por causa da imagem do Messi e dos outros jogadores e tal. O pessoal pegou bem em cima. Pegou bem em cima. E, tipo assim, eu jogava, mas eu jogava tanto, né, eu jogava mais os outros, mas depois que ele lançou e arrumaram tudo, cara, eu joguei, jogo muito o E-Football, tanto o 2022, agora foi o E-Football. Então, vamos fazer um desafio, mano, então a hora que você quiser eu vou baixar o E-Football aqui, eu vou fazer a melhor de três. Você vai com São Paulo, eu vou com o Grêmio, eu vou fazer a melhor de três, então? Mas você vai querer fazer como, assim, pra jogar com o time atual ou jogar com o time do Dream Team? Não, o time oficial do time, eu jogo com o Grêmio, você joga com o São Paulo, com o time oficial. Bora, qualquer coisa a gente vai assim, pô. Vamos marcar um dia eu jogar ao vivo aqui? Não, a gente marca sim, pô, mas só que eu tenho que estar treinando, porque... Então treina, 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 pô. É, como assim, eu jogo, é diferente de você jogar com o time do Dream Team, no caso atual hoje, tem bons jogadores, né? É, diferente de você pegar e jogar com um time que tem um overall baixo, né, mano? Hoje, se você for analisar... Ah, você acha que o Grêmio é uma maravilha no Dream Team? Não, mano. O Grêmio não tem estádio lá, né? Ah, então aí, vamos jogar no campinho da esquina ali, mano. Jogar no Morumbi lá, pô. Que nem os caras tiraram o San Januário do Vasco também lá, por causa... É, porque falta d'água lá, ele está sem água no San Januário, esse será? É, então, aí os caras tiraram os direitos aí, mano. Eu gostaria muito de ver uma galera jogando e-futebol aí. Tem muita gente que não joga e-futebol aí por causa das sequências, né, de 2022, da consequência que aconteceu, né? Ficou uma fama ruim, né? Ficou uma fama ruim, né? Tipo, muita gente aí vai pro FIFA. E se você for analisar hoje, mano, um simulador de futebol mesmo, pra mim, é... Pra mim é o e-futebol, o melhor que tem, cara. Mas graficamente, se você for analisar em gráfico... O melhor é o Brasfoot, o Brasfoot é melhor. O tem é o... Como que é o nome do outro futebol que vai lançar agora, né? O EFL, não é? EFL, sim. É o outro que vai lançar agora, tá há mais de 10 anos aí, foi o que vai lançar. Agora o FIFA vai ser o EA Futebol, né? É, o EA Futebol Clube, né, FC, né? É, então, é porque agora não vai ter mais o nome FIFA. É, então, perdeu... Perdeu o nomezinho lá, não aguentou pagar, e aí pagou muito... A FIFA cobrou muito a patente, né, mano? É, agora é a hora do e-futebol, até fica a dica pra produtora do jogo. Aproveitar que a hora que mudou o nome do FIFA, mudou tudo, aproveitar aí pra ver se dá um boom agora pra chamar o pessoal pra jogar, né? Faz um jogo melhorzinho, na minha opinião, tem que fazer um jogo melhor. Porque do jeito que eu joguei o último, o jogo é zoado, completamente zoado pra mim. Tem que aproveitar agora, né? E eu ouvi muita gente comentando que tem coisas que a EA não colocava no FIFA, tanto 22 ou 23, por causa da FIFA mesmo, entendeu? Que os estúdios não colocavam dentro do jogo, agora provavelmente vão colocar, né? Assim, eu sou fãzaço do e-futebol, como já da época do In-Eleven, Pro Evolution Soccer e etc. Porque eu gosto, cara. Eu joguei FIFA também, mas eu me adaptei muito com a mecânica do e-futebol. Então, pra muitos, o FIFA tem uma mecânica legal, elas se sentem à vontade de estar jogando com a mecânica do FIFA. Mano, quem sou eu pra falar? Pô, para de jogar FIFA e vai jogar e-futebol, mano. Não, cada um joga o jeito que gosta, né? É, entendeu? Joga o jeito que gosta, mano. Agora, que nem teve um amigo meu aí, que é o Marcos, né? Ele comprou um Series S, tava louco pra comprar o FIFA pra ele, de comprar o Series S dele. Aí eu falei, mano, vai por mim, cara. Essa vez eu falei pra ele, você que já jogou tanto o e-futebol aí, ele tava jogando o FIFA, o FIFA 22, eu acho, que no Playstation 4 do pai dele lá, né? Ah, eu vou comprar o FIFA e tal. Mano, eu falei, baixa o e-futebol, mano. Baixa o e-futebol que você vai curtir pra caramba. Porque você já gostava da mecânica. Ah, dá pra jogar os dois, né? Joga os dois, pra mim, tem a sua opinião, né? Porque ainda mais que o FIFA é de graça, né? Vai falar isso pra ele agora hoje, mano. O cara não quer FIFA não, mano. Ele tá jogando só e-futebol só, mano. Só e-futebol. Mas é aquela coisa, tipo assim, é porque ele é meu vizinho e tal, assim. Agora, mas... E eu falo, e ele começou a acompanhar até as lives na Twitch, por causa que eu passei meu link e tal. Ele, a esposa dele vinha pra ver como que era e tal. Mas ele falou, mano, não joga mais FIFA, mano. Meu filho, o filho dele, que é o filho dele lá, comentou lá, né? Não quer jogar FIFA mais, mano. Quer jogar e-futebol, acho da hora. O que falta pro e-futebol, no caso, seria o quê? As licenças, né? De alguns clubes, né? Tanto da Europa, alguns jogadores. Chama a gente, né? Chama a gente. As ligas, cara, principalmente, mano. Você via jogar a Master League com o Libertadores, com o Champions League, cara. Era muito da hora, cara. Hoje não tem no e-futebol. Agora tá tudo lá no FIFA, entendeu? Bora acabar agora. Agora, porque às vezes um clube pode fechar com um, com outro. Não precisa ficar com a chancela da FIFA ali, né? Então, você vê que no e-futebol lá, desde o 2021, o Palmeiras. O Palmeiras é um dos clubes que foi pro FIFA, né? Tem os direitos do FIFA lá, não dos jogadores. É um time genérico também, né? E alguns jogadores estão na Konami, mas o clube mesmo em si, no caso, tá tudo no FIFA lá, entendeu? Mas é por causa disso também, entendeu? Pagar mais, né? Mas, assim, você foi analisando o e-futebol lá, cara. O gráfico, o realismo, no caso, tamanho de campo, essas coisas assim. Eu falo por mim que eu gosto de ver isso também, entendeu? O e-futebol é muito da hora, cara. Mas tem seus defeitos também, cara. Tem muita coisa que... Jogada de esquema, jogada de glitch, que atrapalha bastante isso da range. Tem as manipulações também, que tem dentro do jogo também, que o jogo... Às vezes tá jogando um desafio ali, você vai pegar um time que é da máquina. Às vezes o overall dos times da máquina tá 70, 80 e pouco, e o seu tá 98, 90... E o time da máquina joga melhor do que você, mano. Os headcamps, né? Você é louco, ó. É, mas vamos ver agora, quem sabe o futebol agora melhorar. Agora ele tá com um negócio de sismo. Quem sabe melhorando agora, eu volto a jogar também. É, então, o headcamp, né, Arthur? O negócio de headcamp aí é... Tá cruel, cara, o headcamp. É isso que o Edson quer comentar, o headcamp. No FIFA tá insuportável. A gente joga pro club, você tá insuportável. Ô, Zé, eu vou fazer outra pergunta pro Seib. Eu queria que você indicasse alguém pra eu chamar pra vir no boteco. Você acha que daria um papo da hora? Indica alguém aí pra... Mano, uma pessoa que eu indicaria... Não, se eu posso indicar mais de uma, no caso... Ah, pode, mano. Você vai ter uma conversa. Ó, indicaria também, ó... Como eu já falei pra você em off, algum tempo atrás, chamaria a Amanda. O X-Befong, que é o Hugo, cara. Esse moleque aí você poderia trazer também. Tanto o Idôminos também. O Hugo, mano, é um cara que tem uma história enorme dentro da comunidade do Xbox. Apesar que ele tem um Playstation também, né? Mas o cara é um cara que é excepcional, um cara que é inteligente, sabe conversar. Quanto também o Idôminos também aí. Mano, é um cara que traria uma resenha legal no seu podcast aí, mano. O Hugo, a Amanda, já tipo assim, ela é uma pessoa que joga mais Fortnite. Agora, eu não sei se você ia, né, trazer esse tanto assunto assim. Que ela sempre joga Fortnite, mas é uma pessoa, né, que é maravilhosa. É uma pessoa batalhadora. Uma pessoa que tá conquistando seus espaços na Twitch. Que, mano, diz simplicidade, humildade, carisma. Ela é nota mil também. Como também tem o Little John também, né? E outros amigos que você for falar aí, cara. Mano contato desse pessoal aí, mano. Contato do pessoal aí. Quem sabe futuramente estarão aqui no mundo. Pode deixar, mano. Mas, mano, traz o Beifong aí, ó. O Hugo, o Dodô. Mano, esses aí, cara. A Amanda, que nem eu falei pra você. É mais Fortnite, entendeu? Porque se você for falar sobre isso, ela tem uma história na vida dela como streamer. E como gamer também, entendeu? Agora, se for analisar agora, o Hugo já é uma pessoa que... O Hugo, tanto o Dodô também, que ele tem o 30 Minutos dele também lá. Que ele faz podcast dele também lá. Ah, tá com podcast, tá? É, também tem o Dodô aí também, o Indôminos. Olha o Indôminos aí. Olha o Indôminos aí. Uma pessoa pra você convidar também aqui, ó. Olha o Diego aqui, ó. Do Boteca aqui. Você poderia chamar o Alame dele, gordo lá, vai derrubar. É, pô. É, pô. É louco. Aí, ó. Um convite pro outro aqui também. Manda os contatos depois desse pessoal que você falou. Pode deixar. Que eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Mas manda aí o Beifong. A Amanda, você me apresentou no BGS. Eu conheço, eu sei quem é. Mas manda esse pessoal que você falou, o Hugo aí. O Hugo é o XBeifong que tá no chat aí, ó. É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa. Esse carinha é gente boa aí. É outra pessoa que eu tenho uma vontade enorme de conhecer também, né? Falou que ia vir pra BGS do ano passado. Falou que só ia vir na BGS se eu fosse. Eu fui e ele não veio. Olha só. É, é. É, é um cara safado, um impostor. Ô, 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 Rosel. Deu já duas horas. O tempo passava. O tempo voa que a conversa tá boa, né? Foi. E a gente falou assim que talvez eu não ia aguentar nem uma hora, uma hora e meia. É, então. Desde já, cara, agradecer aí por ter se dedicado. Um sabadão eu vim conversar comigo, cara. O papo da hora. Muito legal conversar com vocês. Sempre que a gente conversou, sempre teve autos resenhas, tanto pessoalmente na BGS, quanto online, ou em caos jogando, né? Apesar que faz tempo que a gente não joga, né? Sim. Então, pô, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por vir no meu canal, nessa moral aqui. Pô, é um prazer inenarrável e quase orgasmático recebê-lo aqui, cara. Pô, eu fico muito feliz. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite que já foi feito há muitas... Há uma década, eu lembro, quando você começou o seu podcast aí, mano. Você foi um dos primeiros que eu convidei, você se lembra, né? Foi, eu lembro, pô. Você me convidou com muita vergonha, cara. Falei, onde eu vou, mano? Foi, eu fui um dos primeiros a ser convidado mesmo. Eu lembro disso aí. E, cara, eu agradeço pela sua humilde paciência de aguentar o tempo, né? De ter aceitado agora. E, mano, até hoje de manhã eu tava com muito medo de não participar por causa desses problemas de saúde que tá complicado, né, mano? E, cara, eu agradeço demais aí por ter ouvidado e pela atenção que você deu aí. E peço desculpas aí, galera. Porque eu acho que a gente, se fosse pra conversar, tem muita resenha pra gente conversar o que aconteceu na BGS e tal. As histórias proibidas, né? As histórias proibidas. Tem muitas coisas lá. Só que, tipo assim, a gente vai conversando um assunto e outro. É que nem eu falei. Vai de uma esquina, saindo pra outra e acaba virando uma bagunça. Mas eu agradeço demais aí pela galera que compareceu. O Arthur que não abriu live hoje pra estar especialmente aqui hoje na live aqui. Que falta de opção, hein? É. Cara, o Hugo também, o Dodô aí, a galerinha aí. Eu agradeço demais. A Rainha Cíntia, que tá de plantão, muito obrigado pra sua presença também. Por dar um ui aí pra gente aí, tá bom? E, cara, é isso aí. Eu prometo pra Cíntia que quando eu for jogar com o Arthur eu não vou parar de arrotar na grupa. Eu prometo. Eu prometo pra Cíntia. Eu prometo. Eu juro de pé junto aqui. Só trovões, né, mano? Só trovões. Só trovões. Não, mas, Zé, pô, a gente espera... Pô, eu sei que você falou dos problemas de saúde aí, cara. Fica a nossa torcida mídia. Todo mundo do chat, com certeza. E eu vou falar a minha, fica a minha torcida por melhoras, desejos de saúde. Sempre que você precisar, cara, pode mandar mensagem, você sabe, pode contar conosco aí, porque eles estão no chat por você e eu tô aqui porque eu sou teu amigo também, te convidei aqui, porque quem vem no boteco é meu amigo. Então, o amigo tá aqui pra ajudar. E se você precisar de ajuda com qualquer coisa, você sabe onde eu vou encontrar e não pense duas vezes em chamar não, hein, cara. Pode deixar, cara. Se você precisar, porque, porra, o cara, a gente boa pra caramba. Trabalhador, merecedor, tá meio idoso já, cara, 4.2, já tá categoria sub-óbito já, mas tá aí, pô, o que a gente deseja aí, uma melhor, você com certeza vai recuperar. E espero que a gente se encontre no BGS mais vezes, que nem esse ano, próximo. Sim, mano, pra ter muitas histórias, né, cara. Por nada, Hugo. E Edson também, tamo junto, Edson. Edson também que participa da live da Amanda, também joga Fortnite com ela, disse que veio pra marcar a presença aqui também. E venha também na live do Diego aqui, galera, conhecer outras pessoas também, que ele vai trazer uns podcasts aí também. O próximo pode ser o Hugo aí também, o XB Fong, o Amanda, o Idôminos aí, outros também não deixam, né, cara. Às vezes, assim, que nem tem muita, vou falando aqui agora que a gente tá ao vivo aqui, dificilmente eu tô aparecendo assim, tô me esforçando pra aparecer na live da galera, porque, devido a esses problemas de saúde, nem jogar direito eu tô julgando, né. Porque, pra finalizar, eu tô deixando de jogar jogos no Fortnite, se eu for jogar um Fortnite aqui, eu jogo na TV com o som na televisão. E qual é a graça de jogar? Você não ouve passo, não ouve nada, você ouve o jogo, mas você não ouve nada. Agora o EFutebol você já consegue jogar, né, mano, que é bem que seja online e tal. Mas agora já o jogo de FPS não consegue, mano, não consegue. E isso aqui, ó, incomoda demais, mano. Mas eu, se Deus quiser, eu vou melhorar. Eu peço pra vocês estarem orando por mim aí, tá? E a gente vai voltar com as nossas resenhas. Se Deus quiser, vamos estar no evento da BGS esse ano. Vamos estar no maior estante da Xbox, né, lá na BGS. Tomara que eles estejam, vamos lá. Tomara, e a galera vai em peso, né, como o Arthur, o Edson, o Chavinho, o Dodô, a Rainha Cíntia, você também. A nossa galera, cara, que tem muita gente que eu esqueci de citar os nomes aqui, mano. E, cara, até agora eu não tô lembrando o nome do Caba lá, mano. Não consigo lembrar, não. E é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que trabalhou muito. Ele trabalha com TI hoje, né, sempre trabalha com TI também. E parou de fazer live por causa do trabalho dele também. Mas fez muito conteúdo, tanto na Twitch, na Mix, ele era parceiro também. Mano, tem o Rafael Mack também, uma cara que eu conheci através das transmissões também. Gente boa pra caramba, mano. Tem o outro cara, você vê, esqueci o nome aqui agora, que é um mãozaço. Mano, eu esqueci o nome daquele. Ele mora na Inglaterra também, que é professor de inglês também. Que você conhece também, que é o Barbudão lá, o Diocos, que agora eu esqueci o nome dele. Fala aí, Dodô. Mano, o Churi, mano. O Churi? Não, o Churi é um mãozaço, cara. O Churi, ó, hoje eu quero dar os parabéns pro Churi. Hoje o Churi tá fazendo aniversário também. Ah, parabéns. Happy birthday to you, Churi. É, pô. Feliz aniversário, Churi. Deus te abençoe. Você continua ensinando essa pessoa humilde, trabalhadora. Um paisaço, mano, que cuida dos filhos ali. E um cara que ajudou muita gente, me ajudou. Ajudou o Arthur e ajudou muita gente, cara. E é um cara que merece. É porque eu não falo inglês, cara. Eu já tentei me esforçar pra tentar falar inglês assim, mano. Ajudou o Dodô também. É o Maxi Mizano, mano. É o Maxi, mano. É o Maxi, mano. O cara... Gente de boa. O Arthur, valeu demais aí por ter lembrado, cara. O Maxi. É outro cara que veio da época da Mixer também. Gente boa. Um cara que fez muito conteúdo de Xbox também, sabe? Então, se for falar um por um, cara, fica muito difícil. Mas eu deixo meu forte abraço a todos, é muito. E assim, quem você comentou, eu vou fazer 4.3 agora, dia 29. E às vezes a gente... O que o Dozeiro tá falando aí? Dois tricolores. É, dois tricolores aqui, pô. Dois tricolores que tem mundiais, né? Não tem mundial. É, e não tem aquele mundial de 51 não, né? Aquela pinga, né? 51 é cachaça, né? É, 51 pra ver a cachaça, mano. Cê é louco, mano. E pra não alongar muito aí, Diogo. Ô, Diego. Eu já chamei o Diogo uma vez, o Diego. O Diego de um Diogo... Mas 15 vezes, só hoje? Já. Eu já acostumei, já. Mas até lá, pessoalmente, tinha visto o Diogo já, eu acho. É verdade. É, então. Eu quero agradecer pelo convite aí. Tamo junto. Que você chama esses cabinhas aí que a gente citou. Tá? Uma ótima noite pra você. Mas não acabou ainda. Calma aqui dentro. Não acabou ainda. Vou pedir pro nosso moderador Sucata e mandar as redes sociais do Ozel. Joga aí pro pessoal seguir o Ozel. Segue lá no Twitter, no YouTube, no Twitch, que ele faz live na Twitch também. Adiciona ele na tag dele também. Manda o nosso juntinho. Sucatinha. Manda aí no chat pra nós. Tá certo? Pessoal que chegou na metade desse... Chegou na metade dessa live. Quiser assistir desde o começo. Ou se você assistiu e quer reassistir amanhã. A partir de amanhã vai estar lá no meu canal do YouTube. E o youtube.com barra diegopalma. Tem toda a playlist de todos os botecos lá. Já teve todo mundo aqui. Tem o do Arthur que teve aqui também. Tem do Tiff. Tem do Vingador Brambis. Tem do Jackson. Só Xbox. Tem vários. Tem a playlist completa de todo mundo que teve aqui. O Bellis que tava no chat também. Aí já teve o podcast dele. E dá a programação dos próximos podcasts aqui do nosso Boteco do Diego. Falando de sábado. Semana que vem vai ter o Boteco especial de sábado. Especial. Tá? Especial. Não vou dizer quem. Mas é especial. Então só compareçam. Sábado que vem. 21 horas. No dia 5 de agosto estará o pessoal do Platina Games. Eu estive no podcast dele lá. São sonistas que adoram fazer platinas. Tem muitas platinas. E eu vou trazer eles aqui pra nós conversar sobre platinas e jogos de 1000G e platinas. Praticamente a mesma coisa. Então eu quero entender como é que é o lado do Playstation. Eu que curto os 1000Gs e faço. Quero ver como é que é o lado do Playstation. Como que funciona lá. Eles vão estar aqui pra conversar comigo. E no dia 12 de agosto. A MX e seus bots estarão aqui comigo. No Boteco do Diego. A MX Gameplays estará aqui. Então anota na agenda. Pra não perder. Lembrando que toda terça-feira tem o Boteco do Gamerscore lá comigo. Fucuda Facada. Dante do canal. Conquista bloqueada. E do Guineu. Na sexta sempre. No nosso Boteco de sexta. Com o Vingador Brando Cheiroso. E talvez o Jardim. Muito obrigado pessoal aí pela presença. Agradeço demais. É o pessoal que aguentou nós por duas horas. Obrigado pela paciência. Audiências e todas as agências disponíveis. E vamos perguntar pro Zé. Vamos mandar esse pessoal pra alguém aí. Manda dar uma raid pra alguém aí. Vamos dar uma raid. Vamos ver aqui. Indica aí pra nós. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Oi. Mais uma vez, Diego. Obrigadão. De coração aí. Eu agradeço a todo mundo aí que tá no chat aí. Né? O Arthur. O Beifong. O Dodô. O Edson. O Chavinho que apareceu aí. Mano, tem muita gente que apareceu aqui. O Jotinha também. Que tá aí no chat também. Meu, muita gente aí. O Desertal. O Desertal. É Desertal mesmo? Do Desertal. Do Desertal. Do Desertal. É. Apareceu também aí quem foi, mano. Tem a Rainha Cintia, né? Que ela é especial. Sim. Mora aqui no meu coração. Ela sabe disso, né? Todos vocês moram no meu coração. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui. Deixaram de estar jantando. Tá em live. A gente tá fazendo algo útil, né? A gente tá assistindo, né? É. Tá vindo aqui. Dois caras tricolores. Dois caras bonitos, né, mano? Dois caras bonitões aí. Bonitões. E, mano, obrigado de coração aí, tá? Pelo carinho de vocês aí, tá? E peço desculpas aí por não ter falado alguns assuntos. É que mesmo a gente ter trocado de curva uma e outra aí, mano. E a gente tentou falar muitas coisas aí que faltou muita coisa pra falar, né, mano? Sim. Mas é isso aí, meu. Todas horas passaram rápido. É, passou muito rápido. Sucesso pra você. Deus abençoe. Obrigado. Uma ótima noite. Bom final de semana pra você e pra família aí. E que a BGS estejamos todos lá pra nos abraçarmos. Pra pegar os bandequinhos também, né, mano? Mas a resenha é o essencial, né, cara? A resenha de conversar, brincar. Porque, mano, quem vai na BGS, mano, cada BGS é histórica, mano. Toda BGS você vai ver coisas diferentes. E, mano, pessoas diferentes. E é que nem vocês estão aqui, mano. Você tá hoje, você tá nas lives aqui. Quando você chega lá, assim, mano, é outra... Como que eu posso dizer? Não só os dias, cara. Não só os dias você tá dentro da BGS. Fala aí, Diego. É outra coisa. É um clima, né? É uma energia, né? Sim, é um clima diferente, mano. É cansativo. Quando você começa os primeiros dias, você fica muito animado. Mas, que nem eu, Diego, praticamente a gente fica... Assim, nessa última eu não fui, fiquei todos os dias, né? Mas, nas anteriores, a gente ficava... Eu chegava quando abriu o portão meio-dia e ia até a noite. É. Então, era da hora, cara. Então, vamos pra BGS. E forte abraço pra vocês aí. Mais uma vez, obrigado pela atenção, hein, Diego? E a todos. Só indica alguém pra não dar uma ride. Ah, é? É verdade, mano. Esqueci aqui, cara. Hum, dá uma ride, dá uma ride pra alguém, mandar esse pessoal aí. A Mandinha tá em live, em Fortnite. Temos aqui o Crudo, que é gente boa pra caramba. Que ele é do Playstation, que joga muito Battlefield aí, cara. Mano, deixa eu ver aqui. Indica alguém. Mas eu tô indo a dúvida aqui, mano. O Crudo é outro cara aqui, mas ele tem muito conteúdo. Você poderia convidar também, mano. O Crudo tem muita gente que eu acho que poderia... Tem culpa, cara. O Crudo é... É, o nome dele é Crudo, ele é... Como é que se escreve? Vê alguém pra nós dar uma ride. Esse foi um nome difícil. Não, não. Eu vou fazer o seguinte, cara. Pra todo mundo que... Vou mandar pra você fazer pra Mandinha mesmo aí. Amanda, como que escreve? É Amanda Princess. É Amanda X Princess. Amanda X Princess. Amanda X Princess. Vê alguém no chat que você conseguir mandar pra nós, hein? Princess. Como que escreve Princess? Aí, acho que foi. Olha, o Ozel, mano. Deixa eu ver, Amanda. Tá certinho. Isso mesmo. Fala. Ai, ai. Ela é uma pessoa que eu considero pra caramba, mano. É uma irmãzona, mano. Aqui, cara. Eu... Tem que falar da Amanda não. Amanda é gente boa demais. Igual o Arthurzinho aí também, mano. Você é louco. Galera, ó. Pra Amanda. Obrigado de coração, tá bom? Chega lá na rádio da Amanda. Diz que veio pelo Ozel. O Ozel que indicou. Fala que o Ozel que indicou a rádio. Chega lá na rádio do Beleza Irmão com a Amanda. Princess. Bora lá, pessoal. Muito obrigado. Uma dica. Uma dica, Diego. É... Galera, ó. A Amanda. Quem gosta de jogar Fortnite aí, ó. Já dou... Só uma letra só, tá, cabra? Ela faz sorteios de 15 em 15 dias, tá? Ela dá V-Bucks, dá Gift Card. Você pode... Até lanche pra você comer aí, cara. Pô, mas agora você... Agora o lanche, ó. E Pix também, cara. Mano, quem gosta de Fortnite, quem gosta de ganhar as coisas, tem muito sorteio. Tem muita coisa lá na Amanda, lá, mano. Top demais, lá, mano. Você é... Vamos curtir pra caramba lá o canal dela, lá, mano. Gente, pô, pra caramba. Chega lá na rádio com a Amanda lá. Rádio Beleza Irmão. Muito obrigado a todos pela presença. Sábado que vem estaremos de volta aqui, pra ser humilde tchaninha. Mais uma vez agradecendo aí. Até a próxima. Abraço, cabaz. Fiquem com Deus.